Fala galera do Diário da Honra, beleza? Pra quem não me conhece, meu nome é João Chaves. Vamos começar aqui mais um conteúdo de muito valor. Hoje eu tô aqui do meu lado, nosso convidado, Alessandro Visacro. Visacro, fica à vontade aí pra você dar as, sei lá, as congratulações aí que você acha interessante. Boa noite, João. Prazer estar aqui. Muito obrigado pelo convite. Muito satisfeito, muito ansioso por esse nosso bate-papo aqui. Vamos ver o que sai de bom hoje. Vai sair muita coisa de bom. E eu que tava ansioso e nem acredito muito, porque eu tô com o Visacro aqui do meu lado. Galera, eu vou apresentar o Visacro. Eu preciso de uma cola pra apresentar o Visacro, porque eu não tenho essa memória toda. Antes de apresentá-lo, eu queria apresentá-lo como autor. O Visacro é autor Guerra Irregular. Excelente livro, já li. Fiz o meu dever de casa pra gente conversar com ele pra não passar vergonha. Guerra Guerra da Informação. Esse aqui eu só lia metade. Vou terminar de ler, não deu tempo. E Laurence da Arábia. Tá bom? Já perceberam que eu tô roubo, mas é assim mesmo, nada para a gente aqui. Eu vou deixar todos os links na descrição do vídeo, tá bom? E vou botar um avisozinho aqui, passando aqui embaixo, pra vocês saberem que o link tá lá. Bom, Visacro, vamos lá. Você é coronel do Exército, foi de infantaria, foi formado na Academia Militar das Agulhas Negras, cursou o curso de altos estudos militares da Escola do Comando do Estado-Maior do Exército, EFE, Forças Especiais, né? Já comandou a terceira companhia de EFE na Amazônia, já comandou o primeiro batalhão de EFE em Goiânia agora, né? Goiânia. E já foi chefe do Estado-Maior do Comando de Operações Especiais. É isso aí, esse é o tamanho do cara que eu tenho aqui do lado. E vamos lá, a gente vai dar conta aí do recado. Visacro, então, mais uma vez, muito obrigado pelo teu tempo, né? Por ter vindo aqui. E o que chama muita atenção do nosso público é a parte de operações especiais e tudo, né? E, assim, você é não só um estudioso do tema da guerra, da guerra irregular, mas também é um EFE, né? Então, explica para o pessoal, assim, o que são os EFE, né, Zé? Bom, em 1957, dentro da Brigada de Infantaria Paraquedista, um grupo de militares criou uma atividade, criou não, importou uma atividade que estava em desenvolvimento no mundo, operações especiais, e, a partir dali, essa atividade começou a se desenvolver dentro do Exército. nos anos 60 e nos anos 70, nós efetivamente incorporamos a doutrina de forças especiais dos Estados Unidos da América, do Exército dos Estados Unidos da América. Então, nós temos dentro das três forças singulares, do Exército, da Marinha e da Força Aérea, um segmento de operações especiais. Nos anos 70, isso também se espalhou para os órgãos de segurança pública. E, talvez, a instituição pioneira, a gente vai encontrar outros antecedentes históricos, como, por exemplo, a Polícia Militar de Minas Gerais, mas os grandes pioneiros das operações policiais especiais são os cariocas, né? A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, com seu famoso, lendário, Batalhão de Operações Policiais Especiais. Então, no âmbito do Exército, nós temos um comando de operações especiais, é uma estrutura que congrega, basicamente, comandos e forças especiais. Eu digo basicamente porque existem outros elementos ali, os elementos de apoio às operações especiais, outras tropas especializadas, mas, enfim, basicamente essas duas vertentes, comandos e forças especiais. Ambos compõem a essência do que são operações especiais no Exército. Então, os comandos são uma tropa de choque, uma tropa de choque, e forças especiais é aquele segmento que trabalha com a guerra irregular. Basicamente, essa é a distinção. Sim. E agora, não tem como não perguntar, né? O que é a guerra irregular? Guerra irregular é um conceito muito simples, embora se você procurar na literatura, você vai encontrar conceitos bem elaborados, rebuscados, mas o conceito de guerra irregular é muito simples. É todo e qualquer conflito protagonizado por um ator armado não estatal. Então, a gente vai de organizações terroristas, grupos insurgentes, até algumas milícias, grupos paramilitares. Então, se é um ator armado não estatal, a gente está falando de guerra irregular. Inclusive, narcotraficantes. Hoje, na América Latina, sim, pela complexidade que o fenômeno está ganhando. Na América Latina existe um fenômeno que é definido por um policial californiano, John Sullivan. Ele usa o termo insurgência criminal. Eu gosto muito desse termo. Um analista de inteligência brasileira, um gaúcho, ex-integrante da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, André Luiz Volosim, cunhou o termo terrorismo criminal. E tem um cientista político colombiano, Vicente Torrijos, ele cunhou o termo INTEC, em 2016, insurgência terrorista criminal. Mas, ou seja, hoje, na América Latina, a principal manifestação da violência armada não estatal é ligada ao crime organizado transnacional. Então, a gente considera, sim, essa é uma forma de guerra irregular. Tem um pouco a ver com a migração, assim, da segurança pública para a segurança nacional? Na verdade, essa visão binária de segurança pública e segurança nacional, ela tem uma construção histórica, né? Se você falar uma besteira, você fala assim, não, tem nada a ver, né? Não, não. Eu que estou com medo... Não precisa tentar consertar, assim. Eu que estou com medo de ser técnico demais, entendeu? Então, assim, essa visão binária de segurança nacional e segurança pública, ela decorre de uma construção teórica, doutrinária, que remonta lá ao advento do Estado moderno, lá com a Paz de Vespalho. Então, o que a gente observa hoje... Primeira Guerra Mundial, né? Não, bem antes, 1648, com o advento do Estado moderno, né? Então, o que você vai ter ali, o que a gente tem hoje ainda, o modelo que nós temos hoje, é um modelo que se mostra... Esse é um ponto fundamental, que ele se mostra antiquado. E eu gosto sempre de dar um exemplo bem... 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 bem tosco, né? Você chega no Rio de Janeiro, por exemplo, pergunta para qualquer policial lá, ele fala que a situação da violência urbana na capital fluminense é algo que já não é problema de polícia. São grupos armados, dezenas, centenas de homens armados de fuzis, etc. Isso não é problema de polícia, isso é uma verdadeira guerra. Mas quando você vai aos oficiais das Forças Armadas, eles falam, não, é um problema de segurança pública. Então, não é nem de polícia, nem das Forças Armadas. Por que isso? Porque a gente tem justamente esse modelo de segurança binária que não traz resposta para esse tipo de problema, para esse tipo de desafio, que na verdade é um problema novo. A circunstância não se adequa nem numa caixa, nem na outra. Nem na outra, exatamente. Você usou um termo fundamental, que é caixa. Eu até costumo fazer um... usar o seguinte recurso de linguagem. Imagina que você tem uma caixa de ferramenta. Na sua caixa de ferramenta tem um martelo, tem um serrote, tem uma lima, tem uma serra tico-tico, tem uma chave de fenda, uma chave inglesa. Te oferece um monte de recurso. Mas você tem que consertar o celular. Então, na verdade, você não consegue nem desmontar o celular para conseguir diagnosticar qual é o problema. Então, esse modelo teórico, doutrinário que a gente utiliza... Pode marretar o celular, né? Exatamente. É o que a gente tem feito. A gente está marretando e acaba danificando mais ainda. Por quê? Porque o enquadramento teórico que a gente tem... E aí, esse enquadramento teórico vale para as polícias, vale para as forças armadas, vale para a magistratura. Todo mundo tem que vixar a carapuça. Todo mundo tem que vixar a carapuça de que esses modelos que nós temos não oferecem um enquadramento, muito menos uma resposta para esse tipo de problema que a gente enfrenta. Sem querer cair no clichê, mas assim, quando você só tem um martelo, tudo é prego, né? Exatamente. É o que tem sido feito hoje. E, assim, a gente vai entrar muito nesse tema ainda, mas tem a ver com a opinião pública também, que impede até de tentar novas ações, novos mudanças. A própria opinião pública também, ela está presa nesses arranjos teóricos, né? Então, ela também se torna refém. Esses paradigmas, vamos dizer assim. Exatamente. Exatamente. São paradigmas que já estão obsoletos, né? Que já estão ultrapassados. Porque a gente tem que entender que a gente está deixando, a gente é um... Nós ainda somos uma sociedade industrial. Nós seguimos preceitos. Um dia nós fomos... Um dia a humanidade foi pré-agrícola. Nós nos tornamos, durante a maior parte da história da humanidade, uma sociedade agrícola. Depois, há cerca de apenas 200 anos, nos transformamos em uma sociedade industrial. Fomos submetidos a uma série de transformações muito rápidas, muito profundas. E agora... Exatamente. E aí a gente chega na era da informação. E o que acontece? Aqueles... Aqueles modelos teóricos, doutrinados, aqueles conceitos, aqueles preços... Aquelas... Inclusive, nossos processos cognitivos, a forma com que a gente pensa, a educação que a gente recebe, tudo isso, as nossas relações, elas estão... Elas foram moldadas e estão orientadas para uma sociedade industrial. Hoje, você tem uma sociedade que é completamente diferente. Então, quando a gente fala, por exemplo, em insurgência criminal na América Latina, a gente está falando do problema da era da informação. Só que o modelo binário, de segurança nacional e segurança pública, é um modelo que respondeu bem nas sociedades agrícolas e na sociedade industrial. Então, ou seja, a gente está sem os recursos para poder manejar esse tipo de ambiente. Daí também a nossa dificuldade em transitar aí na internet. Exato. A gente está preso naquele paradigma anterior, a gente está se esforçando aqui para entrar na era da informação. Beleza. Eu tinha brifado aqui, queria perguntar a diferença dos comandos para os EFER, né? Quais são as atribuições dos EFER? Então, assim, como é que... Toda a história das operações especiais tem antecedentes remotos muito distantes, né? A gente vai encontrar lá fragmentos na Bíblia, no Antigo Testamento, os Esquias ali, nos Sicários, no Jericó ali. Isso, na Batalha de Jericó ali com os... Os gigantes. Não, esqueci, me deu um branco aqui agora, Judas Macabeus, né? Mas enfim, mas operações especiais como nós entendemos hoje no mundo inteiro, ela surge efetivamente na Segunda Guerra Mundial, porque os ingleses sistematizam ela. Antes disso, a gente vai ter ali, por exemplo, um gênio como como o Laurence da Arábia. Mas ele foi um cara que agiu praticamente na base da intuição, do gênio dele. Ele tinha algumas virtudes que foram fundamentais. Mas na Segunda Guerra Mundial, a gente vai ver o surgimento, nós vamos assistir, graças aos ingleses, o surgimento de organizações, ou seja, a institucionalização dessa forma de... dessa ferramenta de guerra. Então, a partir disso, começa a disseminar pelo mundo. os comandos, eles surgem como uma força de incursão, porque a Europa estava ocupada pela Alemanha nazista, então a Inglaterra não tinha um poderio suficiente para atravessar o Canão da Mancha e retomar o continente, então ela fazia pequenas incursões para fustigar aquela costa ocupada. Então, dali nasce a ideia dos comandos. e as forças especiais, a Inglaterra também cria uma agência chamada Executiva de Operações Especiais, que o objetivo dela era entrar dentro da Europa com agentes secretos e eles fomentarem aqueles movimentos de resistência nativa que já existiam. Fomentar a insurgência. A insurgência, os maquios, os partizans. Então, essa basicamente vai ser a diferença histórica e a diferença essencial entre o comando e os postos especiais. Então, o comando vai lá para fazer uma ação direta, uma ação em choque direto. Os postos especiais, ele normalmente busca trabalhar por intermédio da população local, de forças de segurança locais, etc., para fomentar, para mobilizar o apoio local para uma determinada causa. No Brasil, hoje, você tem essas duas vertentes, a gente acabou incorporando a doutrina norte-americana, como eu falei, e a gente, hoje no Brasil, em termos práticos, você tem o curso de forças especiais no qual é pré-requisito você ser paraquedista militar e ter o curso de ações de comandos. Ah, então, para ser forças especiais, tem que ser comandos. Tem que ser comandos e paraquedistas. Legal. Então, às vezes, se você... Fácil, não é fácil, se você conclui o curso de ações de comandos e não é paraquedista, você vai fazer o curso básico paraquedista para ingressar no curso de forças especiais. E uma vez concluído o curso de forças especiais, você abre um leque de opções de outros cursos de especialização. Mergulho básico, mergulho avançado, salto-olívio básico, salto-olívio avançado, mestre de salto paraquedista, atirador de precisão, enfim. Aí abre uma série de... um leque aí de especializações. Mas, dentro do Exército Brasileiro, é uma... vamos dizer assim, reproduz aquilo que era o mundo inteiro, né? Vamos dizer assim, é uma... talvez uma caça de guerreiros bem... bem... bem selecionada, bem treinada, bem equipada, com muito boas oportunidades de... de emprego, tanto no território nacional quanto no exterior, então é uma tropa muito requisitada. Então, é basicamente essa a diferença. E a gente até conversou isso um pouco antes da entrevista, né? Qual foi esse batismo de fogo do Zé... O Coman, o primeiro batalão de FF foi criado em 83. 83. Mas, aí teve uma operação em 91 que formalmente seria o batismo de fogo, mas quando eu falei dela você já falou de um outro batismo de fogo. Como eu falei assim, em 1957 tem o primeiro curso e a gente vai observar nos anos 60 a criação da primeira tropa. Foi um destacamento, ou seja, uma unidade bem pequena dentro da Brigada de Infantaria Paraquedista nos anos 60. O batismo de fogo dessa tropa, do destacamento de forças especiais, foi a supressão do foco guerrilheiro instalado no sul das selvas do Pará pelo Partido Comunista do Brasil, ou seja, o episódio conhecido como Guerrilha do Araguaia. O batalhão foi criado em 83. E os FF operaram durante toda a Guerrilha do Araguaia? Não, a Guerrilha do Araguaia teve três fases muito bem características. A primeira fase foi uma fase em que se identificou aquele foco guerrilheiro porque o Partido Comunista do Brasil se autoproclamava maoísta. Na verdade, houve um racha na década anterior dentro do Partido Comunista brasileiro. Está tudo explicado aqui. Está tudo explicado. O maoísmo e tal. E o Partido Comunista do Brasil era diferente do Partido Comunista brasileiro. O Partido Comunista do Brasil se autoproclamava maoísta. Mas a despeito disso, ele não foi além de um malfadado foco guerrilheiro. O tal do foquismo. O foquismo acabou incorporando o modelo do foquismo cubano. e foi um foco que não prosperou muito. Então, assim, ele era, assim como a maioria da América Latina, aconteceu na maioria, na maior parte da América Latina, o principal manancial de recursos humanos para esses movimentos insurgentes foi o movimento estudantil. Você vai ter casos bem raros, como, por exemplo, aconteceu com a Farc na Colômbia. A Farc, o nascedor da Farc, ele é um movimento genuinamente camponês. mas na maior parte... Mauísta. A Farc, a Farc, eu não sei se ela... Talvez ela tenha adotado uma linha maoísta e me fugiu da cabeça agora. Mas o que ela destaca era uma referência... Como você falou, camponês me veio da cabeça ao maoísta. É possível que tenha sido. Mas ela surge com... essencialmente campesina, diferente desses outros movimentos. Então, assim, o próprio guerrilha da Araguaia, ela não conseguiu atrair o camponês. os quadros que compunham a Fogueira, que era a Força Guerrilheira da Araguaia, eram oriundos basicamente do movimento antigo. Então, na primeira fase, quando foi identificado esse movimento, o exército, ele enviou uma força para poder fazer a neutralização daquele livro. Foi mal sucedido esse primeiro intento. É só chamar a atenção para o fato de que tudo que eu estou falando aqui a respeito do Araguaia, etc., é oriundo de fontes abertas. Ah, é. Só pesquisar na internet aí que é tudo aí. Tem informação privilegiada aqui. Tem tudo em fontes abertas. Então, esse primeiro esforço de erradicação desse foco guerrilheiro, ele malogrou. E o exército retraiu e o exército se reorganizou para voltar. Uma das causas do insucesso foi a precariedade do suporte à inteligência. Então, a segunda fase foi centrada no esforço de inteligência. E esse sucesso inicial também deu uma falsa sensação de... exagerada sensação de êxito para os guerreiros. E aí, eles permaneceram na área, como eles não estavam devidamente estruturados, olhando em retrospecto, fazer crítica histórica é difícil, mas em retrospecto talvez tenha sido... talvez tivesse sido ideal para eles darem uma... entrada no período de incubação, que a gente fala ou se dispersado, porque eles ainda não estavam efetivamente prontos para o embate. Então, numa segunda fase, o exército faz uma belíssima operação de inteligência e aí ele parte, quando já tinha informações suficientes, ele parte de uma terceira fase que é efetivamente a identificação e neutralização daqueles agentes subversivos, guerreiros, terroristas, etc. Uma das atribuições dos F.E. é fazer essa guerra de guerrilha. Quando a gente fala que o F.E. é resumidamente o Forço Especialista é especialista na guerra irregular e a guerra de guerrilhas é uma das operações de guerra irregular. Mas existe uma coisa interessante porque... É como se a guerra irregular fosse um gênero e a guerra de guerrilha fosse uma espécie... É, fosse um tipo de operação. Porque a gente, dentro da guerra de guerrilhas, perdão, dentro da guerra irregular, a gente tem basicamente, para tentar ser mais sensível no símbolo, a guerra de guerrilhas, o terrorismo, uma subversão, uma sabotagem, tem a fuga e a evasão, etc. Mas é basicamente isso aí, operações psicológicas... Operações psicológicas, você vai ter ela como se fosse transversal, porque tudo isso você vai fazer operação psicológica. Mas, assim, durante muito tempo, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo, pelo menos boa parte do Ocidente, confundia-se, assim. A guerra irregular, vamos dizer assim, é uma prerrogativa só de forças de operações especiais. e, na verdade, não é. Embora os especiais tenham uma especialização maior nessa área, na verdade, é um assunto que afeta todo mundo. Recentemente, os Estados Unidos publicou um anexo, um adendo, num documento de defesa no mais alto nível, não sei se é a Estratégia Nacional de Defesa, falando especificamente sobre guerra irregular. E ali ele aponta um, chama de mito, que contra-terrorismo é guerra irregular, guerra irregular, perdão, contra-terrorismo é operações especiais, forças de operações especiais, forças de operações especiais é guerra irregular, guerra irregular é terrorismo. É assim, como se fosse um ciclo tanque fechado dentro das forças de operações especiais. Na verdade, não é isso. Na verdade, qualquer insurgência, você vai precisar de todo tipo de força, todos os tipos de meios. não é algo que você vai deixar especificamente na mão de forças de operações especiais. Então existe uma transversalidade desses assuntos, uma interdependência muito grande dessas capacidades. A gente conceituou aqui a guerra irregular e tal, mas para marcar bem a diferença, o que é a guerra regular? Ah, isso é excelente essa pergunta, cara. Isso é excelente essa pergunta, é melhor do que você imagina. Porque a gente fica mais fácil de entender a guerra irregular. Exatamente, isso é fundamental. Quando a gente vai falar, por exemplo, o que é a guerra irregular? A primeira pergunta que você tem que responder é o que é a guerra regular. Exato, acho que a gente até montou. Exatamente, mas isso é fundamental. A gente não começa, por exemplo, se você for a qualquer fórum de debate, quando a gente fala em guerra não convencional, a primeira coisa que você tem que entender é o que é a guerra convencional. Não é isso? Hoje se fala muito em guerra híbrida. Então, antes de você entender o que é a guerra híbrida, você tem que entender o que seria uma guerra pura, uma guerra não híbrida. E essa pergunta é mais sofisticada do que você imagina. É o brilhantismo no básico aqui. É o simples, como é que a gente vai falar de guerra regular sem falar de guerra? Exatamente. Quando a gente fala em guerra regular, guerra convencional, etc., a gente está falando de uma perspectiva ocidental do conflito armado. Então, primeiro, vamos definir o ocidente. Vou até botar aqui. Vamos definir o ocidente. Eu vou usar a definição do Samuel Hultton, Samuel Phillips Hultton, um autor, um cientista político norte-americano, autor do choque de civilizações, autor do soldado do Estado. Ele chama de ocidente Europa ocidental, Estados Unidos, Canadá e Austrália. Nós somos a América Latina. Então, quando você pega, por exemplo, a Austrália, a Austrália está lá no extremo oriente, mas a Austrália é civilização ocidental. Culturalmente, vamos dizer. Culturalmente. Nós estamos no hemisfério ocidental, mas nós somos a América Latina. Então, o que a gente, nós incorporamos é essa perspectiva ocidental do conflito armado. E esse modelo do pensamento estratégico ocidental, aquilo que o ocidente, essa perspectiva ocidental do conflito armado, ela tem três pilares, tem três referências. O primeiro é um legado helênico da cultura clássica. Está estudando a antiguidade clássica. Está falando de Grécia. De Grécia. Está falando de Grécia. Por quê? Porque os gregos inventaram uma organização militar que se tornou imbatível. Era a falange. Falange grega e depois dela a falange macedônica. Aquela organização militar ela se tornou hegemônica. No campo de batalha ninguém conseguia bater a falange grega. Então, o que aconteceu? Toda vez... Eu acabei de ler para o Tarco hoje. É igual a que você está falando essa porra. Então, o que acontece? Quando você tem... Quando a gente tem um martelo, não é isso? Tudo passa a ser prego. Exato. Agora, imagina se você tem um martelo igual o... Como é que é o nome do martelo do Thor lá? O Mimedin, esqueci lá. Mas se você tem um martelo... Pô, você vai resolver tudo na voz do prego. Então, o que aconteceu com essa super organização militar grega? Toda vez que a polis, aquela cidade-estado, e aquele conjunto de cidade-estados que na Grécia Antiga compartilhava uma identidade comum, era chamada de élade, então, toda vez que aquela cidade-estado requeria o emprego do seu instrumento militar, aquele instrumento militar por si só resolvia o problema. Alcançava o objetivo político da pódice. Então, foi se construindo a visão no Ocidente de que você tem vários recursos político, econômico, diplomático, etc. E você vai fazendo a sua política com aquilo ali. A partir de um determinado momento, você fala Ah, é? Então parou. Então eu vou chamar a minha falange. A partir de agora eu vou chamar o meu instrumento militar. Ou seja, saem os pombos e entram os falcões. Aí a guerra seria a continuação da política como o Clausewitz. Como o Clausewitz. Só que lá. Exatamente. Só que a gente vai chegar a essa construção de Clausewitz. Então o que aconteceu? Então, você separou com essa lógica, você separava o meio militar do meio não militar para alcançar seu objetivo. O meio militar passou a ser um meio decisivo e o último recurso. E o último recurso. É por isso que o Clausewitz fala que a guerra é a continuação da política por outros meios. Se você pegar no Ocidente, por exemplo, você tem um grande livro da guerra, que é o Da Guerra de Clausewitz. Você vai ter outros grandes teóricos, mas a obra-prima é o Da Guerra de Clausewitz. Você pode considerar a Rússia como um ocidente também? Na perspectiva do Rússia, a Rússia seria uma civilização ortodoxa. Só que é o seguinte... É porque eu sou meio cartesiano. É, não. Só que o que acontece? Por que é bom, por que eu me valo disso aqui? Porque, por exemplo, o pensamento estratégico russo é diferente do ocidental. Então, agora, a antítese do pensamento ocidental é o chinês. Então, por exemplo, é o que eu estava falando agora. Você tem no Ocidente um livro da guerra, que é o Da Guerra de Clausewitz. Se eu te falar qual o livro da guerra, você vai falar assim, Clausewitz. Agora, você vai te perguntar qual é o livro da política. Qual é o maior livro de política do Ocidente? Opa! Nada a ver. Maquiavel, o príncipe de Maquiavel. Então, assim, só para você... Isso aí já dá uma ideia de que a gente separa uma coisa da outra. Entendeu? Que o Ocidente separa uma coisa da outra. Se você pegar a arte da guerra do Sun Tzu, por exemplo, ali dentro, as duas coisas estão juntos. Quando você fala de guerra irregular, você é até Cintas do Sun Tzu. Então, assim, os dois estão ali dentro. Então, assim, esse legado da cultura clássica, ele levou, em termos práticos, a uma segregação entre meios militares e meios não militares para a concepção do Ocidente. Então, no Ocidente existe uma linha muito clara entre política e guerra e entre guerra e paz. Entendeu? Entre guerra e paz. Agora, esse é o primeiro pilar. O segundo pilar é o seguinte. É o ideal vestifaliano, da página vestifaliana, lá em 1648, que é o advento do Estado moderno, de uma ordem internacional centrada no protagonismo exclusivo do Estado-nação. Então, isso faz com que, na perspectiva vestifaliana, as ameaças mais relevantes são provenientes de outros Estados, dos exércitos de outros Estados antagônicos. Então, isso naturalmente atribui uma importância marginal a toda ameaça que é proveniente de um ator armado não estatal. Entendi. Como se o ator armado não estatal fosse menos importante, menos ameaçador, na segunda categoria, ou como se ele pudesse ser apartado do espectro de conflittualidade. Mas, no Ocidente, os militares das Forças Armadas sempre consideraram o combate a guerrilheiros, insurgentes, insurretos, como uma atividade secundária e de menor importância. Essa coisa é para o time reserva. É, o time reserva e vamos acabar logo com isso que eu preciso fazer coisa mais importante para fazer. Entendeu? E o terceiro é o paradigma da guerra industrial entre Estados. Então, Napoleão, ele catalisa as forças que emergiram ali da Revolução Francesa, o nacionalismo e tal, e ele vai protagonizar o renascimento da guerra total. Ele é o maior artífice, o Klaus Ebitz vai ser o maior ideólogo, e isso no início do século XIX. No meio do século XIX, esse modelo de conflito ele incorpora a tecnologia da era industrial, a divina da Revolução Industrial. Então, o que é esse paradigma? São grandes exércitos de conscrição de massa armados e equipados com tecnologia industrial. Então, relembrando aqui, o primeiro é o legado da antiguidade clássica, o segundo é o ideal vestibulado de uma ordem de uma ordem internacional centrada da protagoridade do Estado da nação e o terceiro são os grandes exércitos de conscrição de massa. Então, isso seria a guerra convencional. Tanto é que quando a gente fala em guerra, para qualquer um, o que vem na sua cabeça? Vem um tanque de guerra, uma declaração de guerra, porta-avião, não é isso? Aquela visão muito formatada de conflito armado. Essa é a perspectiva da guerra convencional. E guerra convencional ou guerra irregular. Então, esse modelo formatado, que diga-se de passagem, é muito arraigado no nosso imaginário, isso é o que a gente chama de guerra regular. Então, assim, eu como leigo, vou definindo guerra regular a partir da tua explicação técnica. É o confronto entre exércitos de Estados soberanos, Estados modernos, declaradamente declarados. Seguindo aquelas regras da guerra tradicional. Isso, beleza. Aí, quando você pega um conflito na África, por exemplo, em que você tem... Tem um autor americano que eu gosto muito, chama Sean McFay, professor da Universidade Nacional de Defesa. Você pega, por exemplo, o genocídio em Ruanda. Estudos e cultos cultos. Exatamente. Em 100 dias, 800 mil pessoas mortas. Como é que você enquadra aqui? Você não consegue... Acho que é em busca da espera. Uma coisa assim... Da menina que sobreviveu a esse genocídio, né? Então, assim, você não... Isso tudo fode. Quando você pega aquelas crianças da África, com as crianças soldados, com a K-47, a gente vê lá. Ou seja, guerras sem Estado desafiam a lógica bestifariada. Mas nem por isso deixam de ser guerra. E você cita até aquela ocasião lá em Mogadísio, aquele conflito. Até originou o filme, né? Virou. Virou o filme. Falcão Negri em Perigo. Agora vocês vão ver de novo esse filme, Falcão Negri em Perigo. Mas agora, com essa base aqui, teórica e histórica, como é que foi mais ou menos ali? Ali é um negócio interessante. Muito interessante. Por quê? Porque era um país... Primeiro, em 91... Somália, tá, pessoal? Somália, lá no chifre da África, né? Em 91, os Estados Unidos... Entre 89 e 91, a gente tem o final da Guerra Fria. E em 91... 89, cai o mundo de Berlim. Cai o mundo de Berlim, né? A perestroika, etc. Implode o Império Soviético. E aí a gente vê... Aí tem a campanha do Golfo de 91, Operação Desert Storm, não é isso? Que uma coalizão de mais de 40 países liderados pelos Estados Unidos liberta o quadro que foi ocupado pelo Saddam Hussein. Tempo recorde, né? Um tempo... Quase um tempo recorde, né? Porque teve uma campanha... Foram 100 horas de campanha, se eu não me engano, quase 5 dias de campanha. Bateria até a Guerra dos Seis Dias, né? Só que houve uma preparação, quase um mês de bombardeio aéreo antes, então... Entendi. Os israelenses ainda continuam com recorde. Pô, a gente pode depois, se você não se importar, falar da Guerra dos Seis Dias também. Também. Galera, aqui é aula. Aqui é aula. Tem que aproveitar o máximo aqui. A gente fala. Mas, então, assim... Final da Guerra Fria, 89 e 91, e a campanha do Golfo de 91, sagra a hegemonia norte-americana, política, econômica, militar. E aí, o próprio presidente Bush, o pai do presidente Bush, ele... ele propaga uma nova ordem internacional, de que os Estados Unidos seria a grande polícia do mundo. E logo em 93, aquilo tudo vai por terra, justamente pelo que aconteceu na Somália. a Somália era um país, assim, como diversos outros estados na África. Porque com o Golfo, os Estados Unidos, assim, não só os Estados Unidos, mas todo mundo, né? Falou assim, não, não tem como bater os Estados Unidos. Não tem como. Os caras estão hegemônicos. São hegemônicos. Acabou. Acabou. Só que... Acabou. Foi bem assim. Aí, o que aconteceu? Ele falou, você é a polícia do mundo agora. E na África, existe uma... é uma tragédia endêmica, a África, né? Sempre foi. Então, a Somália era um estado falido, que vivia ali de lutas intestinas há muitas décadas lá. E existe uma missão humanitária na ONU para distribuir alimento, basicamente, para a população faminta. Só que é muito interessante. Eu faço uma analogia muito simples. E isso a gente vai fazer uns links aqui para a nossa realidade, que é interessante aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de servir como oficial de operações de um batalhão brasileiro de Força de Paz no Haiti. Então, lá quando você constrói a capital, Porto Príncipe, onde nós estávamos desdobrados, era a capital que não tinha luz, não tinha esgoto, não tem água, não tem nada. Então, assim... Uma mega favela, né? Uma mega favela. Assim, quando você constrói um poço, água é um problema. Água é um problema. Então, você constrói um poço. A sua engenharia vai lá e constrói um poço. O que não era difícil. Mas você tinha que botar um soldado armado de fuzil do lado. Por que você tem que botar um soldado armado de fuzil do lado? Porque senão o mais forte vai lá e se apropria daquele poço. E ele passa a utilizar, fazendo o controle da água, um instrumento de poder. Subjugar os outros. Subjugar os outros. Por incrível que pareça, né? A natureza humana é terrível. Basicamente, era isso que estava acontecendo na Somália. Existia uma ajuda humanitária da ONU para entregar comida. Só que aqueles clãs rivais lá, eles lutavam pelo controle da comida que estava sendo distribuída. Então, eles assumiam o controle e aquela comida era utilizada como um instrumento de poder, de dominação. E aí, agora, existia uma... uma... um clã, se eu não me engano, uma Aliança Nacional. Esqueci o nome formal da organização lá do... do Aidid, que era o general, que era o chefe daquele clã. Ele se tornou um obstáculo para aquela missão de ajuda humanitária. e aí, tentaram... tentaram capturá-lo, né? O filme, o episódio, mostra... É um episódio que acontece no dia 3 de outubro de 1993. Na verdade, dia 3 que dia 4, né? Eles vão fazer uma incursão, como eles já tinham feito tantas outras, para capturar líderes daquela organização que estavam reunidos. O Aidid, propriamente, não estava ali, né? Que era o alvo número 1. Mas, eles fazem a ação. A ação é muito bem sucedida. Assim, começa muito bem. Tanto é que eles chegam na hora, capturam todo mundo, etc. Mas, no filme, né? Só que aí, eles identificaram... Os somais identificaram que os americanos seguiam uma rotina. E que, em termos políticos, eles perceberam que os Estados Unidos não estavam dispostos a ir até um determinado ponto com aquela ajuda humanitária. Existiam, vamos dizer assim, um capital político que ia até um determinado ponto. Mais do que isso, já não compensava. Mais do que isso, não compensava. E o que eles fizeram? Eles conseguiram, em cima da observação daquela rotina de incursão norte-americana, que eles poderiam abater alguns helicópteros, etc. Eles abateram... Quando você fala que eles seguiam da rotina, da rotina operacional, que eram as cartas que eles iam lançar. Não, é que as incursões seguiam basicamente o mesmo padrão. As incursões seguiam o mesmo padrão, o mesmo padrão, o mesmo padrão, e eles falaram assim, pô, como é que vai fazer? Plotaram ali. Vamos plotar aqui. Então, vamos fazer dessa forma. Então, esperaram, criaram ali quase que uma armadilha. Então, embora eles tenham capturado a Força-Tarefa de Operações Especiais comandada pelo General William Gerson, capture aqueles líderes que estavam na reunião, eles reagem rapidamente. A ação foi num mercado que era um centro, um reduto da milícia do Haiti, um mercado bacana. e eles utilizam armas portáteis, notadamente o RPG, aquele lança rojão russo, eles atingem, sendo me lembro, quatro Blackhawks, quatro aeronaves. Duas são abatidas, duas conseguem voltar, bem danificadas. E nisso aí, o americano perde aquilo que é um dos fundamentos das ações diretas, das ações de comando, das operações especiais, que é a superioridade relativa. Superioridade relativa é uma vantagem que você ganha durante uma janela de tempo, mesmo você sendo uma força menor. Mas você combina uma série de princípios dentro daquela janela de tempo, você admira uma surpresa. Exatamente, surpresa e tal. Quando as aeronaves foram abatidas, eles tiveram que socorrer as aeronaves, preservar as tripulações, etc., eles perderam aquela janela de tempo. Entendi. Então, eles começam a... O relógio começou a contar contra eles. O relógio começou a contar contra eles. E aí, começaram a tomar... Era multidão partindo para cima deles, guerreiros partindo para cima deles, etc. E aí, eles perdem, se não me engano, 18 soldados, 73 ficam feridos, talvez eu esteja errando nesses números. E... O pior é que teve aquele lance deles se apropriarem dos corpos e dos soldados. E aí, e aí foi... Ali foi... Além disso, eles pegaram os corpos e brutalizaram os corpos, né? E aquilo foi filmado, né? Foi filmado. Sobretudo, dois operadores delta, Gary Gordon e Randall Sugar. Eles... Eles... O helicóptero... O helicóptero é abatido, se eu não me engano, é o próprio helicóptero do Mike Duran, ele é abatido, eles vão fazer a segurança do Mike Duran, são cercados até o último cartucho, o Mike Duran é capturado vivo para ser utilizado depois como refém, mas os corpos do Gary Gordon e do Randall Sugar são... são... totalmente brutalizados, eles são mortos, eles são arrastados, né? São... São... Elas são cenas muito brutais, e aquilo impactou a opinião pública norte-americana, que não estava nem sabendo o que estava acontecendo, na sala, mas o que vocês estão fazendo aí? O que meus filhos estão lutando aí? Por que está morrendo gente para entregar comida? Isso é uma ajuda humanitária, etc. E a administração Clinton tinha recém-iniciado, né? Então era um preço político ali que as autoridades em Washington se mostraram não dispostas a pagar. Esse foi o grande trufo do Idid, né? E aí eles retiraram, suspenderam a missão, né? Então, mas por que eu falei que dá para fazer um link com a nossa realidade? Essa questão do controle do recurso vital. Então, do mesmo jeito que eu citei o exemplo da gente lá, que o ator armado não estatal controla o poço, as comunidades hoje também... Hoje no Rio de Janeiro, ou eles lá na Somália controlando a alimentação, distribuição de comida, hoje nas comunidades, principalmente do Rio de Janeiro, a gente vê grupos armados já controlando recursos vitais, como água, como energia elétrica e muito mais coisa, né? O gás, internet, né? Então, assim, é interessante que a gente... Essa forma de atuação desses atores armados não estatais, é lógico que elas respeitam as idiosincrasias locais, aquelas características locais, mas elas têm um padrão, mesmo que ainda que de forma empírica ou parcialmente empírica, consegue correlacionar as coisas. Então, assim, isso é interessante, porque o que eu estou te falando, muitas vezes a gente vê as nossas forças de segurança pública falar que, não, estamos combatendo o traficante, a verdade é que o cara não está entrando na favela, numa comunidade, para poder pegar uma banca de droga, a coisa ficou, é muito mais complexa, entendeu? Você está lidando com um ator armado no estatal que já controla diretamente recursos vitais que são indispensáveis para a população. Daí aquela zona cinzenta entre a segurança pública e a segurança nacional. é o que eu estou te falando, a gente volta àquilo ali. O meu livro, o meu gabarito, ele não consegue enquadrar aquilo ali. Esse tipo de problema, o jurista não consegue encontrar no livro de direito. Você é juiz, não é isso? Serei um dia, quem sabe. Bom, então, o que a gente tem? A gente tem o direito interno, a gente tem um hiato entre o direito interno, o direito internacional humanitário, que é o direito internacional dos conflitos armados, e o direito internacional dos direitos humanos. Então, você tem um vácuo ali que você não consegue enquadrar esse tipo de violência. O próprio direito não cobre. Então, você pega, por exemplo, o presidente Barack Obama, acho que ninguém tem dúvida da honestidade de propósito dele de fechar a prisão em Guantanamo. Mas ele passou oito anos como presidente e não conseguiu fechar Guantanamo. Esse que eu perguntei, ele fechou Guantanamo. Não, ele não fechou Guantanamo. Porque você não tem como pegar aquele insurgente, aquele terrorista que foi preso numa caverna do Afeganistão e jogar para ser julgado o arcabouço jurídico do direito interno. Não enquadra nada. O direito interno, o direito do conflito armado também enquadra efetivamente. Então, a gente tem um vácuo ali. Estou citando esse exemplo para mostrar que no âmbito do direito, por exemplo, a gente tem dificuldade teórica ou doutrinária para lidar com isso. No âmbito das forças de segurança do Estado, sejam elas policiais ou forças armadas, a gente vai encontrar também a mesma dificuldade. Porque o nosso arcabouço teórico e doutrinário, como eu disse anteriormente, ele foi feito para o século XX, para o século XIX. E você que é um estudioso, você já vislumbrou alguma solução para isso? Existe um conceito muito interessante que é o conceito de segurança multidimensional. Então, quando a gente pega, por exemplo, e fala segurança pública e segurança nacional, a gente está falando com a capacidade coercitiva do Estado. A gente está falando dos meios coercitivos do Estado. A violência legítima. No uso da violência na mão do Estado. Agora, quando você pega, nos anos 90, surgiu um conceito interessante, a ONU propôs, na verdade, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento Humano. Trouxe o conceito de segurança humana. Ele não responde a todas as perguntas. É assim que você fala na guerra da educação, né? Exatamente. Mas ele oferece uma abordagem mais sistêmica, uma perspectiva mais holística do problema de segurança. Só que ele, ainda assim, é insuficiente. Existe um conceito que ainda está nascendo, ainda está amadurecendo, desculpa, que é o conceito de segurança multidimensional, que seria reunir todas as capacidades disponíveis no Estado e na sociedade, e não somente as capacidades, os recursos coercitivos do Estado, para trabalhar de forma sistêmica, integrada, buscando alcançar objetivos estratégicos decisivos, né? Como resultados estratégicos decisivos. Então, seria mais ou menos por aí. Entendi, entendeu? Eu, particularmente, morro de medo, assim, dessa... recorrer a um supra-Estado, assim, para a ONU, por exemplo. Eu lembro aqui, até parei de ler um livro, mais ou menos nessa parte, né? A gente acabaria de certa forma, né? Até viabilizando intervenções internacionais aqui, né? Você até cita essa... É, porque o... A gente ainda tem um modelo, ainda não inventaram nada melhor, né? Mas a gente ainda se apega a ele, que é o modelo criado lá em Vestifália, lá no século XVII, que é o modelo do Estado moderno e tal. E um dos pilares desse sistema é a soberania de cada Estado. E hoje, o conceito de soberania, ele vem sendo cada vez mais relativizado, né? Ele vem sendo cada vez mais relativizado. Então, surgiu um conceito que é o dever de proteger, ou a responsabilidade de proteger. Por exemplo, a comunidade internacional, ela assistiu o episódio... Então, 91, Guerra do Golfo, né? Fim da Guerra Fria, Guerra do Golfo, a nova ordem mundial. Em 93, a gente tem a Somália. Em 94, a gente tem o genocídio em Ruanda, que a gente já falou também. Então, assim, a comunidade internacional falou assim, olha, em nome do respeito à soberania de cada Estado, a comunidade internacional ficou sentada, assistindo 800 mil pessoas sendo massacradas num prazo de 100 dias. Então, a comunidade internacional não tem direito de fazer isso simplesmente em nome de respeito à soberania. E o Estado existe para proteger o seu cidadão, e não o contrário. Então, assim, daí vem o conceito de responsabilidade de proteger, o dever de proteger, não. Mas isso é que também pode ser utilizado, né? É que tudo é interpretativo, tudo é interpretativo, né? Mas, enfim. É, não tem jeito, né? Aí, vamos lá, você falou do Estado moderno e tal, e hoje em dia a gente vive democracia, né? E você pontua bem, na Guerra Irregular, que na democracia a opinião pública é o que manda, né? Tem como você desenvolver um pouco essa noção de opinião pública na democracia? É, vamos lá. tem uma citação do Churchill, inclusive está no livro, que eu gosto muito, né? O Churchill falou, antes mesmo da Primeira Guerra Mundial, ele falou que a guerra dos povos seriam piores, mais sangrentas do que as guerras dos reis, né? Porque, antes da democracia, você tinha regimes absolutistas. A política do Estado estava na mão de quem? Do rei. Do rei. Então, eram os interesses, basicamente, os interesses do rei. A partir do momento em que a política se tornou do povo, para você fazer a guerra, você necessitava do respaldo do povo, da opinião pública. E aí, quando a gente observa uma das características comuns na guerra industrial, é que ela é antecedida de uma intensa campanha de propaganda. Para quê? Para exacerbar a paixão popular, para exacerbar o fervor popular, justamente para se aventurar numa empresa tão arriscada quanto a guerra. Então, para se obter a queessência da opinião pública, para a guerra, a gente inflama aquela paixão. Só que, aquela paixão, ela desperta monstros terríveis. Então, assim, ela tende a ser mais brutal. Existem alguns estudos que apontam que o número de guerras entre democracias e democracias é muito pequeno. então, quanto maior, se a gente tivesse um mundo só constituído por regimes democráticos, a gente praticamente não teria guerra. Não é bem assim. Talvez você... É uma simulação ideal. Exatamente. Até mesmo porque a gente estaria falando daquele modelo de guerra ocidental que a gente se referiu, mas existem outras manifestações de violência, entendeu? Outras formas de violência. E, além do mais, a gente tem que considerar, por exemplo, acho que, de uma maneira geral, os Estados Unidos são considerados a maior democracia do mundo. é um país extremamente benicoso. Mas, assim, a questão central da opinião pública democracia e guerra é justamente isso. Porque, ao inflamar as paixões populares, você vai ter aquelas paixões levadas para o campo de batalha. Então, a guerra torna-se necessariamente mais violenta. Porque aqueles soldados que estão ali não são soldados profissionais, entre aspas, como eram os mercenários dos reis absolutistas, travando guerras. por meras querelas políticas, entendeu? Você vai ter a massa de cidadãos, cidadãos-soldados, não necessariamente um exército profissional, mas aquele exército constituto com uma massa de conscritos que foi inoculada com uma propaganda muito intensa e transpondo aquilo ali para o campo de batalha. Então, na verdade, a gente observa que as guerras industriais, até mesmo pela, é lógico, a letalidade que a tecnologia industrial colocou no campo de batalha, isso interessa. Mas a gente também tem que levar em conta o papel que a propaganda exerce nos conflitos industriais. Então, na verdade, a guerra se tornou mais brutal. Relembrando o que o Tião falou, a guerra dos povos será pior do que a guerra dos reis. E aí, porque a era da informação, porque é a informação que vai fomentar essas paixões para... É, assim, durante, se a gente pegar a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, pegar qualquer foto da Segunda Guerra Mundial, se pegar aqueles documentários que tem lá no History Channel ou na Netflix, a Segunda Guerra Mundial de cores, todas aquelas imagens ali são geradas pelas próprias forças armadas. Então, se você tem uma imagem do soldado americano ali, do porta-avião americano, etc., é gerada pela marinha americana, pelo exército americano, as imagens das forças armadas alemãs, da Wehrmacht, são geradas dentro pelos próprios militares, porque a informação estava na mão do povo, perdão, na mão do Estado. Então, a gente tem o... a gente fala muito do Joseph Goebbels, um gênio da propaganda, talvez ele não tivesse tanto êxito hoje quanto tivesse que não teve nos anos 30, porque nos anos 30 toda aquela informação estava na mão do Estado. Na Guerra do Vietnã isso muda, por quê? Na Segunda Guerra Mundial, como eu disse, as imagens eram produzidas pelas próprias forças armadas e todo mundo acompanhava a guerra pelo rádio à noite, quando chegava o trabalho, ligava o rádio. Na Guerra do Vietnã isso muda, porque a informação, as imagens geradas pela Guerra do Vietnã não foram geradas pelas forças armadas. Eu tenho as grandes agências de notícias. Não tiveram controle. Não tiveram controle. E foi a Primeira Guerra televisiva. Então, não se ouvia pelo rádio, como foi a Segunda Guerra Mundial. Se assistia pela televisão. E a Guerra do Vietnã, pela própria natureza dela, foi extremamente brutal. Então, tem imagens da Guerra do Vietnã que todo mundo lembra até hoje, aquela menininha correndo, nua, correndo com o corpo chamado de Napalm e tal. Então, aquilo impactou muito. Mas ali mostra claramente um ponto de inflexão em que a informação que estava até então na mão do Estado foi para grandes agências de notícias. Qual é o desafio hoje? É que a informação está, o monopólio que as agências de notícias têm está sendo rompido. Ou está sendo rompido, pulverizado, ou está sendo deslocado para a mão de indivíduos superpoderosos, que são as Big Techs, que controlam aquela informação. Mas o fato é que aquelas grandes agências de notícias já não têm isso nas mãos dela. Então, a gente está em um outro ponto de inflexão, uma pulverização muito grande da informação. A internet permitiu, num primeiro momento, permitiu essa pulverização. Isso saiu da mão do Estado, saiu da mão até a princípio, da grande mídia, só que agora parece que as coisas estão se regrupando, se concentrando de novo na mão das indivíduos superpoderosos. Exatamente. E aí a gente vê hoje os algoritmos como armas de guerra, porque a gente não consegue, assim, às vezes a gente não consegue passar a informação que a gente quer, eles controlam a informação e controlam até a informação que a gente expõe e que a gente vai receber. Então, eu consegui muito interessante, chamado pós-verdade, porque a gente tinha a informação na mão do Estado, depois a informação na mão das grandes agências de notícias. Então, na verdade, seja do Estado ou das grandes agências de notícias, a gente estava recebendo uma informação que era pré-formatada. Então, hoje, com essa fartura de narrativas, essa fartura de fontes, é bom que você não fica refém de nenhuma dessas narrativas. Por outro lado, a gente tem uma fartura tão grande de narrativas que, de vez, você tem a narrativa a partir da qual você construiu o seu entendimento, cada um de nós tem um conjunto de crenças, percepções, nós somos escravos das nossas próprias verdades. Então, eu tenho a minha verdade. Eu sou de minhas circunstâncias. Eu sou de minhas circunstâncias. Eu tenho a minha verdade, aí eu vou naquela prateleira ali e escolho aquela narrativa que já é, que converte para aquilo que eu quero. Então, vou dar um exemplo. Você quer aquela bolha que você já acredita. Vou dar um exemplo bem grosseiro aqui. Na pandemia do Covid aqui, se eu quero acreditar que o tratamento precoce ele ajuda, etc., eu tenho dezenas de narrativas que corroboram aquela minha crença. Se eu, previamente, estou determinado a acreditar que o tratamento precoce não adianta, eu também vou ter uma dezena de narrativas que vão corroborar aquilo ali. E a gente fica se enganando, justificando cientificamente aquilo que a gente já achava. Exatamente. É interessante que a dúvida é a mãe da ciência. E aqui, todo mundo evoca a ciência com uma convicção absurda. Esse é o tipo de coisa que me fez parar de discutir política, essas coisas, porque todo mundo tem um argumento consistente, só para aquela opinião que ele formou muito antes de conhecer aquele argumento. Ele não, eu também, todos nós. Esse é o conceito, esse é o conceito da verdade. a gente vê isso e também considera que nós também estamos influenciados por isso e fica ainda mais complexo. Agora, é importantíssimo a gente entender que a informação hoje é o principal ativo de um exército. É o principal ativo no arsenal do exército moderno. Aliás, a gente pode ir além. A informação é o principal ativo disponível para atores estatais ou estatais. Então, citando mais uma vez esse autor, que eu já tinha feito menção anteriormente, o Sean McFeage, ele fala que hoje influência é mais potente que projetos. E, só para ilustrar, recentemente os Estados Unidos criou uma agência de contra-propaganda chamado Centro de Engajamento Global dentro do Departamento de Estado norte-americano com o propósito de fazer frente à propaganda e desinformação russa. E, quando a gente estuda a abordagem com o americano das ferramentas que o russo teoricamente utiliza nas suas campanhas de desinformação e propaganda, a gente vê que aqueles recursos estão disponíveis tanto para atores estatais quanto não estatais. Então, assim, é algo que a gente vê no dia a dia. E a informação, é interessante que a informação pode ser utilizada primeiro para a gente entender. A informação oferece resultados no nível político e estratégico. Quando eu estou atirando com um canhão, com uma metralhadora, com um carro de combate, eu estou empregando aquilo lá embaixo, no nível tático. Não é isso? Depois eu vou contextualizar isso aqui, vocês vão entender o que eu estou falando de maneira muito clara. Então, assim, a informação... As contextualizações é que são... Ela ofere resultado no nível político estratégico. E quando eu combino aquilo ali com outras formas de luta, principalmente não militares, eu tenho resultados que são fantásticos. Então, por exemplo, quando eu combino informação, guerra da informação com guerra jurídica, eu vou ter resultados muito efetivos. Quando eu combino guerra da informação, por exemplo, com a capacidade de potencial de protesto de um povo, eu também vou ter grandes resultados. Guerra cultural. Guerra cultural. Então, o que acontece? Vou fazer a contextualização que agora... Então, vamos lá. Tem uma equipe do BOP, da CORE, do COTE, fazendo uma progressão numa viela no Rio de Janeiro, por exemplo, numa comunidade no Rio de Janeiro. Ela está trocando tiro. No final, ela vai apreender droga, vai apreender armas, vai apreender criminosos, etc. Aquela troca de tiro ali, aquele entreveiro, aquele salseiro, é na dimensão física, não é isso? É no nível tático, né? E é uma ação, basicamente, de efeito cinético, né? Quando termina aquele entreveiro, o que o criminoso faz? Exatamente, o criminoso pega o celular, liga para a associação de moradores, ou bate diretamente na casa do morador e manda todo mundo descer para o asfalto com cartaz protestando contra a polícia. Exato. Quando isso acontece, aquela ação, ela sai do nível tático, ela vai lá para o nível político, porque, não é isso? Sai da dimensão física... ou a Idid atuando. Isso, a Idid atuando. Sai da dimensão física e vai para a dimensão informacional, porque aquilo ali vai inundar a internet, vai inundar a televisão, não é isso? Aí vem as ONGs e a atração... Aí vem as ONGs, etc. Aí vem o político falando, batendo na polícia... Exato. Então, assim, a informação, ela não só permeia tudo isso, e atuando como um catalisador, mas ela... e alavanca tudo isso, como ela também, ela potencializa tudo isso. Então, enquanto a gente... a nossa visão tradicional, a nossa cultura, a nossa perspectiva tradicional, aquilo que a gente sempre esteve focado, que dava certo lá no século XX, de ficar usando a força, usando a força, usando a força, ela acaba tendo um resultado até um certo ponto. A partir dali, ela não é mais eficiente quando ela não passa a ser contraproducente, entendeu? E quando... Vou dar um exemplo ainda mais. Quando você combina a guerra da informação com a guerra jurídica, isso eu poderia citar conflitos como, por exemplo, na Colômbia, a Colômbia, até 2010, a Colômbia tinha 15 mil processos contra agentes profissionais de segurança do Estado, as forças armadas da Polícia Nacional. E desses 15 mil, 8 mil é no do Exército. Então, ali, o conceito de guerra jurídica, ele ganha muita força ali na Colômbia. Quando você combina... Quando você fala em guerra jurídica, a gente pode incluir a luta pelo preenchimento do conteúdo daqueles institutos, das interpretações. Sim, sim. Então, você vai criando por meio de mecanismos legais... Vamos dar um exemplo da Colômbia, então. Então, quando você processa o Estado, e às vezes não estou isentando o Estado dos abusos e das atrocidades que cometeram, o que realmente é crime, tem que ser tratado com rigor. O uso da força, ele tem que estar... A gente não está defendendo nenhum lado nem outro, a gente está falando de fato. Exatamente. Não está tratando... O uso da força tem que estar rigorosamente apoiado em três pilares, que é o da legalidade, da legitimidade, da moralidade. Isso é fato. O Estado viola, isso aí não tem... Não está passando a mão na cabeça de ninguém. Não está passando a mão de ninguém. Na Colômbia, eles perceberam que podiam utilizar recursos jurídicos, processos jurídicos, com dois propósitos, propósitos muito interessantes. O primeiro, quando eu estou processando 15 mil militares, as forças armadas e policiais, aqueles 15 mil homens eram para tirar a linha de frente, combatendo organizações como a Autodefesa Unida da Colômbia, combatendo o Exército de Libertação Nacional, combatendo as forças armadas e revolucionárias da Colômbia. Então, tirava soldados da linha de frente. Esse é um aspecto. E o outro aspecto, talvez até mais importante, é que colocava em xeque a legitimidade das ações do Estado perante a opinião pública. Então, deslegitimizava as ações do Estado. Então, quando você combina a guerra da informação com a guerra jurídica, você cria dilemas éticos, morais e legais para a atuação dos meios coercitivos do Estado. E, além de fazer isso, o resultado é que você cerceia a liberdade de ação do Estado de empregar esses seus meios coercitivos. Então, vamos dar um exemplo bem concreto? A DPF 635. A DPF 635 não surge do nada. que foi a que proibiu as operações policiais nas comunidades de Carvalho durante a pandemia. Então, também as restrições com o uso da aeronave. Então, assim, você observa que essas ações, a despeito de todas as outras considerações que têm o seu mérito também, mas em termos assim, mais macros, você, que a gente observa, é uma combinação de guerra informacional com guerra jurídica. Entendeu? E isso mostra como é extremamente, como é eficiente. Então, você conseguiu tirar os helicópteros do ar sem precisar bater nenhum deles. isso é legal. Tem um livro, galera, chamado Reflexões sobre a DPF 635. Muito interessante. São vários autores, por isso que eu não vou citar. Mas a gente conversou com o delegado Fabrício, Fabrício Oliveira, que é o chefe da CORE, da Polícia do Rio de Janeiro. Vou deixar o card aqui em cima. Ele falou um pouco sobre isso. Ele é um dos autores. E ali tem uns artigos que falam sobre a juristocracia. É um termo, assim, meio novo, né? O que acontece? Por isso que eu vi no brigo sobre a guerra jurídica. Bom, assim, a população, por meio do voto, elege um, assim, parte de uma agenda para ser, né? Eu quero essa agenda, escolher essa agenda. Só que por meio de ONGs e várias outras entidades ali, correm por fora, ajuizam ações diretas de constitucionalidade e tal. E, por meio dessas ações, começam-se a fazer políticas que são políticas públicas, que não deveriam estar sendo feitas pelo judiciário, né? Então, está aí... Existe uma série de ferramentas, né? Então, foi o que eu falei. Só de você processar aquele agente, você já está fustigando, né? Nessa dimensão, nessa perspectiva jurídica. Então, assim... Mas, por exemplo, quer ver uma outra coisa interessante? É o uso da migração como arma. É um conceito chamado migração coercitiva planejada. Caraca! Então, olha que negócio interessante. Durante a Guerra Fria, acreditava-se, né? Existe uma hipótese, né? que as forças do Pacto de Varsovia, elas iriam pressionar, invadir a Europa Ocidental. A grande hipótese ali, que acreditavam que seria a hipótese mais plausível, seria uma grande invasão de blindados por uma cidade na Alemanha chamada Fulda, né? O tal Passo de Fulda. Mas que você conta aqui, não conta? Fala um pouquinho, fala um pouquinho. Mas, o que que acontece? A Rússia nunca atravancou a Europa Ocidental ali pelo Passo de Funda, né? Mas, hoje, por exemplo, a Rússia quer dar uma pancada na Europa, por exemplo. Vamos colocar aqui um quadro imaginário aqui. Não em tanto imaginário. Vamos colocar um quadro aqui. Não, não, não. Vamos imaginar a situação. Vamos imaginar a situação aqui. Ela autoriza o governo de Bacaral, Assad em Damasco, a lançar uma ofensiva no norte da Síria. Aquilo vai gerar uma onda de refugiados. Aquela onda de refugiados vai pressionar ali as fronteiras da Turquia e vai afluir para dentro da Europa. Então, eu estou utilizando aquelas... Cuba fez isso, né? Cuba, quando os Estados Unidos abriu para a imigração cubana, o Fidel Castro, o governo em Havana, aproveitou assim, tudo que ele considerava de ruim, né? Bandido, marginal, etc. mandou para lá, etc. Então, assim, a utilização de refugiados... Você vai lembrar o filme do Alpatino que é o filme do Alpatino. O Alpatino é justamente isso, Scarface, né? Scarface, exatamente. Scarface, é justamente isso. Vale a pena. Então, assim, o que acontece? O uso dessa tragédia humana, um dos piores tipos de tragédia humana, que são os fluxos migratórios decorrentes de conflitos armados, etc., é você manipular isso para obter um efeito de médio e longo prazo, mas aonde? Vai ser no campo político, no campo social, no campo cultural. Então, imagina como é que você satura o sistema social de um determinado Estado se você consegue mandar para lá fluxos entre centenas de milhares de pessoas sobrecarregando aquele sistema que já tem... Todos os direitos sociais têm que ser financiados para que sejam custeados. Exatamente. Você infla a massa de auxiliados vai parar os caos do Estado. E os dilemas éticos, morais, que você cria para aquele Estado e aquilo passivo de ser explorado para a propaganda, aquilo vai ser retroalimentado. Choque cultural. E aí você fica aí falando eu sou contra muros e tal, trancado na sua casa sem nem saber, sem nem nunca ter ouvido falar disso aí. Então, é muito complexo, galera. A gente ficar repetindo os jargões aí na internet é complicadíssimo. Aí você citou Vietnã, né? Você me falou, você fala no livro que o Vietnã foi uma guerra que os Estados Unidos venceu no campo tático, mas perdeu no campo informacional. Achei muito interessante mostrar essa diferença. Isso é muito bacana. Em 1975, a guerra efetivamente termina em 1975 com a queda de Saigon. O coronel do exército norte-americano chamado Henry Summers Jr. Ele tem oportunidade naquelas negociações finais ali, que fizeram fim, termo ao conflito, de conversar com o coronel do exército norte-vietinamita e ele tenta jogar na cara do coronel norte-vietinamita, né? Você conta esse episódio aqui, né? Vocês nunca nos venceram no campo de batalha. E aí o... o coronel norte-vietinamita fala assim, pode até ser, mas isso é irrelevante. E o cara tomou um susto. Pô, como é que vencer as batalhas na guerra é irrelevante? E aí, cara, isso é sensacional, porque se você pega aquela... a guerra até então, se você pega lá Waterloo, lá com Napoleão em 1815, quando você pega Stalingrado na Segunda Guerra Mundial, existia uma lógica muito grande entre a vitória tática no campo de batalha, a vitória estratégica na campanha militar e a vitória política na guerra. Então, se você ganhava uma, naturalmente ele levou na outra. Porque a guerra era a continuação da política. Exatamente. Mas o que vai acontecer com o Vietnã? O Vietnã vai pôr um fim a isso. Por quê? Os Estados Unidos venceram as batalhas. Se eu não me engano, foi o general Giap que falou, a gente não vai vencer a guerra do Vietnã nas selvas do Sudeste Asiático. Nós vamos vencer a guerra do Vietnã, nós vamos vencer a guerra nas ruas dos Estados Unidos. E foi exatamente o que aconteceu. Então, os Estados Unidos não perdeu nenhuma batalha no Vietnã, mas ele perde a guerra. Agora, no Afeganistão, os Estados Unidos não perdeu nenhuma batalha no Afeganistão, confere? Mas ninguém tem dúvida de que os Estados Unidos perdeu a guerra. Não é isso? Muito interessante. Muito interessante. Agora, vamos contextualizar para a nossa realidade. E eu tinha ouvido falar, assim, eu já tinha ouvido alguma coisa assim, e eu falei assim, não, é uma mentira que os Estados Unidos perdeu a guerra. Os Estados Unidos ganhou a guerra do Vietnã. Aí eu fiquei com isso na cabeça. Quando eu li o livro, eu falei assim, não, depende, de estar falando qual guerra, né? Na verdade, o Vietnã, ele se inseria no contexto político mais amplo. O que norteou a grande estratégia norte-americana no período da Guerra Fria foi a famosa política de contenção. Então, os Estados Unidos efetivamente perde a guerra do Vietnã, mas ele, no final das contas, ele vai ser bem sucedido no final da Guerra Fria. Então, a política de contenção... Contenção contra a expansão soviética. Exatamente. Ele consegue, no final das contas, ele perde a Guerra do Vietnã, mas ele ganha a Guerra Fria. E o conflito do Vietnã, ele necessariamente tem que ser entendido sob a perspectiva da Guerra Fria, embora uma das causas da derrota norte-americana foi justamente que ele só entendeu o conflito norte-vietnã sob a perspectiva da Guerra Fria. É como se o Vietnã fosse uma das cartas do baralho da Guerra Fria. Uma das características da Guerra Fria é que as duas superpotências, elas usavam uma lógica muito reducionista. Então, independente de qual fosse o conflito, você desconsidera... No Vietnã, era uma guerra que tinha aspectos culturais, sociais, políticos, históricos, culturais muito peculiares. E o americano ignorou tudo aquilo ali para utilizar, simplesmente, interpretar o conflito sobre aquela lógica simplista da Guerra Fria. Isso foi até uma das causas da derrota norte-americana. Talvez até a principal. Mas o fato é que os Estados Unidos perde a Guerra do Vietnã, perde de forma vergonhosa, vexatória, mas vai ganhar a Guerra Fria. No final das contas, a política de contenção acabou dando certo com todos os seus percalços. Aí a gente falou do Afeganistão. Os Estados Unidos também não perdeu nenhuma batalha no Afeganistão, não é isso? Mas perdeu a guerra no Afeganistão, não é isso? Depois de 20 anos. Aí é o que eu quero lançar a provocação. Vamos contextualizar sempre a nossa realidade. Você tem dúvida que os Estados Unidos vinham em qualquer vila do Afeganistão até o último dia que eles estavam lá? Ele talvez necessitasse de mais helicópteros Chinook, CH-47, talvez necessitasse de mais artilharia, talvez tivesse uma perspectiva maior de baixo para chegar numa vila no Afeganistão do que em outra, mas você duvida que eles chegassem em qualquer lugar? Com certeza chegassem. Não é isso? Mas perdeu a guerra. Aí é o que a gente fala sempre com o nosso pessoal das nossas forças de segurança. A Cori entra em qualquer comunidade do Rio de Janeiro. O BOP entra em qualquer comunidade do Rio de Janeiro. E aí vamos fazer a analogia com o Coronel Sander Jr. Já tive a oportunidade de falar isso com alguns profissionais do BOP, que dispensam qualquer elogio, a fama justamente os precede. Inclusive, já conversamos com o Nunes, o Maurílio. Vou deixar o card aqui, a época ele era comandante do BOP, mas vamos lá só para contestar. O BOP existe há 43 anos. O BOP nunca perdeu em uma batalha. Concorda comigo? Nunca perdeu em uma batalha. São os melhores naquilo que eles fazem. É possível que nessa hora que a gente está gravando isso aqui, eles estejam no salseiro e vão vencer mais uma batalha. Não é isso? Mas você pergunta para eles se eles estão ganhando a guerra. Eles falam assim, a gente é cada vez mais distante. A própria sensação deles. É, a gente é cada vez mais distante. Não é isso? Bom, Vizaco, já falamos muito tecnicamente sobre guerra irregular, sobre vários aspectos da guerra irregular. Já citamos vários exemplos, inclusive no exterior, de guerra irregular, de tudo isso. Mas agora trazendo para a nossa realidade brasileira. A gente já falou um pouco sobre isso também. Mas esse domínio de territórios, por narcotraficantes e tudo isso, como é que isso se enquadra nessa teoria? Teoria não, né? Nessa doutrina de guerra irregular. Essa... Muito interessante essa abordagem, né? Essa... Esse aprocho. É... Uma ideia que é fundamental a gente entender que, a despeito do recrudescimento da competição entre grandes estados, competição política, geopolítica, estratégica, geoeconômica, de países como China, Estados Unidos, Rússia, né? O Irã tentando se consolidar como o grande... o grande ator no mundo muçulmano, No Oriente Médio, os players globais, etc. A despeito disso tudo, a violência que prevalece no mundo, ela tem cinco características fundamentais. Ela é armada, organizada, não estatal, ela é endêmica, porque ela resulta de causas complexas, causas históricas, culturais, sociais. Então, você erradica uma Al-Qaeda no Iraque, vai renascer o Estado Islâmico, né? Então, essa violência é endêmica. E ela é hiperdifusa. Então, na América Latina, essa violência se manifesta, sobretudo, na forma daquilo que eu já citei, o John Sullivan, insurgência criminal, ou Vicente Torrijos, insurgência terrorista criminal, a América Latina, ela abriga só 8% da população mundial. Mas, um terço dos homicídios cometidos no mundo, são cometidos na América Latina. Caramba! As dez cidades mais violentas do mundo, caramba! estão na América Latina. 8% da população mundial. A população mundial pratica um terço dos homicídios mundiais. As dez cidades mais violentas do mundo, estão na América Latina. Então, a nossa região, embora ainda tenham tensões residuais entre estados, essa violência armada, organizada, não estatal, endêmica, hiperdifusa, na nossa região, ela se caracteriza, sobretudo, pela ligação com o crime organizado transnacional. Então, desde os cartéis de droga no México, passando pelas maras na América Central, ali no Triângulo do Norte, Honduras, El Salvador e Guatemala, passa pela violência que perdura décadas na Colômbia, o sendeiro luminoso que renasce no vale do Rio Apurinac, N, ali traindo suas origens ideológicas, o que está acontecendo hoje no Equador. Então, a gente vai chegar no Brasil e o que a gente vai ver também é uma violência associada ao crime organizado. Sempre que a gente conversa sobre esse assunto, eu dou aula, às vezes bate papo numa live, etc., eu cito esses números, eu corro até o risco de ser repetitivo, de virar clichê, mas tem um... Esses números são muito interessantes. O mapa da violência editado em 2012, ele aponta que os 12 maiores conflitos ao redor do mundo no período entre 2004 e 2007 perfizeram um total de 169.574 mortos. 12 maiores conflitos ao redor do mundo somados. O que mais matou nesse período foi a guerra do Iraque, porque esse período corresponde ao pico da violência da Al-Qaeda no Iraque, lá do jordaniano, a Bumbo Sábia, os arcados. O Iraque matou um pouco menos de 77 mil pessoas. No mesmo período no Brasil, vamos lá agora, agora que é a vlapada. Morreram 192 mil 804. Então, 192 aqui e dos conflitos armados, dos 12 maiores conflitos armados, cento e... Mais de 192 aqui e lá, os 12 maiores somados, um pouco menos de 163. Então, assim, isso é de acordo com o mapa da violência de 2012. 160 mil e aqui 190 mil para retornar. Então, assim, tem um outro dado que eu acho interessante. No conflito entre israelenses e palestinos, no período compreendido entre 87 e 2001, ou seja, o início da primeira e da segunda etifada, morreram 467 crianças. A população de Israel é cerca de 10 milhões de habitantes, a população dos territórios de Gaza e Cisjordânia perfazem um total de aproximadamente 5 milhões de habitantes, ou seja, a gente tem em torno de 15 mil. O estado do Rio de Janeiro tem entre 16 e 17 mil, não, milhões, né? 10 milhões de Israel, 5 milhões de Gaza, Cisjordânia. E o Rio de Janeiro, o estado do Rio de Janeiro, perfazem um total ali de 16, 17 milhões. Mais ou menos o equivalente ali. Ou seja, nesse mesmo período, enquanto morreram 467 crianças lá, aqui, no estado do Rio de Janeiro, vítima de violência armada organizada, 3.937. Entendeu? Então, assim, esses números, eles impressionam. E a gente não enquadra como um conflito armado, foi porque eu disse, porque a nossa estrutura teórica, conceitual, seja do jurista, seja do policial, seja do magistrado, seja do professor universitário, seja do membro das Forças Armadas, a gente não encontra um enquadramento teórico para isso. Quando a gente fala em insurgência, as insurgências do século XX, elas tinham necessariamente uma agenda política. Ou era um movimento revolucionário marxista, ou era um movimento nacionalista. Então, você era centrado numa agenda política. Desde você pegar um Rochimim, um Yasser Arafá, um Carlos Marighella, aqui no Brasil, você vai ter uma agenda política. Só que, no século XXI, na era da informação, alguns preferem a era da cognição, era do conhecimento, mas, enfim, hoje o que a gente observa é que um conjunto de fatores contribui para que, desde o final da Guerra Fria, a coisa não é tão simples. O que a gente vê é uma proliferação de microinsurgências de nível local. Então, você, por exemplo, não tem uma insurgência criminal no Rio de Janeiro. E ali o Rio de Janeiro não tem um comando unificado de nada. Na verdade, você tem ali, a cidade é uma confederação de traficantes. É um caos. É um caos. Então, cada comunidade daquela, você tem uma insurgência no nível local. E a gente foca muito na questão do tráfico de drogas. Vamos voltar um pouquinho no tempo aqui e imaginar que nos anos 80, quando teve o boom da Coca na América do Sul, não é isso? Ela era destinada para abastecer o mercado do Hemisfério Norte. Esses grupos organizados começaram a se armar. E para se armar, obviamente, eles se valeram da capitalização da droga. Então, a droga, o boom da droga nos anos 80 permitiu que essas facções se armassem. contrariando o que às vezes a gente ouve ser dito, na verdade, uma grande falácia, essas organizações não se armaram para lutar contra o Estado, lutar contra a polícia, porque a melhor arma... Isso é muito importante frisar isso. É, porque a melhor arma contra o Estado, contra o agente de segurança do Estado, contra qualquer agente do Estado, é o dinheiro, é a corrupção. Isso é muito mais efetivo. Então, aquela corrida armamentista entre as facções eram para se armar umas contra as outras. Então, essa lógica da capitalização proveniente do tráfico de drogas levou uma corrida armamentista entre elas, etc. E hoje a gente fala muito do traficante, do traficante, do traficante, mas o problema vai muito além do tráfico de drogas, embora o tráfico de drogas seja um problema do câncer também. mas... Então, o que acontece? Essas organizações, elas passam a... Principalmente no Rio de Janeiro, por conta... O Rio de Janeiro é bem típico, é um estudo de casa bem característico. Eu nasci lá. O Rio de Janeiro é um estudo de casa bem característico. Assim, embora ele tenha aspectos que são tipicamente do Rio de Janeiro, ele aponta tendências para o resto do país. tem muitos colegas da polícia do Rio de Janeiro que falam que quer ver o que vai acontecer amanhã no Brasil, é só olhar para o Rio de Janeiro hoje. Como se fosse o balão de ensaio. O balão de ensaio. A gente vê a nossa faixa de fronteira, são 16 mil quilômetros de faixa de fronteira, também é um outro problema enorme. Só para falar de fronteira, que abrir um parênteses, você sabe as dimensões da faixa de Gaza? Tem noção com as dimensões de faixa de Gaza? São 42 por 12 quilômetros. 42 quilômetros por 12 quilômetros. Israel é uma das principais forças de segurança, forças armadas do mundo, mas tecnologicamente mais avançada, etc. Ela não consegue impedir o tráfego de armas, de insumos. 42 por 12 quilômetros. Recentemente, há uns meses atrás, a quantidade de foguetes que o Hamas lançou a partir da faixa de Gaza a ponto de saturar o Iron Dome. A fronteira dos Estados Unidos com o México são 3 mil quilômetros de um bioma relativamente fácil de ser monitorado, que é o deserto. Você imagina o Brasil... Tem uma muralha digital lá. Entendi isso. E mesmo assim... O negócio não funciona. É insuficiente. Nós já temos 160 mil quilômetros. 16 mil quilômetros. A fronteira é reta. A fronteira é reta. E diferentes biomas. Vai desde a floresta equatorial na Amazônia Ocidental até o Labrado, o Pampa, lá no sul. Então, assim, a fronteira reproduz algumas características que a gente vê no Rio. A calha do São Limões hoje reproduz algumas tendências que a gente observa no Rio. Então, o Rio é bem emblemático. Então, vamos usar o exemplo do Rio. Ali, aquelas organizações, elas combinam técnicas, aqueles grupos armados ali, não estatais, eles combinam técnicas de cooptação com técnicas de coerção com a população local. Então, isso é muito interessante, porque eles combinam de uma maneira muito equilibrada a coerção com a cooptação. Vamos fazer uma analogia de novo. Se a gente pegar grupos como Hamas, como Resbolar, a chave do sucesso deles é que eles combinam muito bem técnicas construtivas legadas de Rassan Albano, fundador da Irmandade Muçulmana, exatamente, com o Said Kitub, outro membro da Irmandade Muçulmana, mas que era o grande ideólogo da jihad. Então, o Hamas, o Resbolar, etc., eles têm um trabalho assistencial maravilhoso. E mais o enaltecimento do martírio. Isso, etc. Então, assim, por um lado, distribui sopa, atividade esportiva, atividade junto com o sindicato, etc., e, por outro lado, intensas atividades de guerra irregular. Então, essa capacidade de combinar essas duas formas, essas duas abordagens é muito importante. Aqui, numa comunidade regionalista, vai ter a mesma coisa. ali se combina muito bem a coerção com a computação e agindo de forma direta e indireta sobre a população local. O que é a forma direta? É quando bate direta ali e fala com o morador ou impõe aquela regra sobre o morador. Agora, indireta, através dos líderes locais, não é isso? Associação de moradores, etc., e tal, e também por outros agentes de influência, organizações não governamentais, outros influenciadores, etc. Então, combina a coerção com a computação, agindo de forma direta e indireta sobre a população. E aí, a gente vai observar quatro formas da atuação principal. Primeiro, impõe o regramento social, impõe as regras. Então, tem uma... Toca de recolher. Toca de recolher. Tem um negócio muito interessante, uma faixa, acho que foi no Kis, não sei aonde, foi assim, lixo no chão, tiro na mão. Então, assim, o regramento social, mas... E por que isso funciona? Porque ele se dispõe de um sistema de justiça que, embora seja informal, ele é extremamente célebre, ele é extremamente crível, não tem impunidade, é crível, eficiente, rápido, transparente, porque a regra é muito clara, e ele é quase sempre brutal. Mas é um sistema que funciona. Então, vou dar um exemplo aqui. Um conhecido meu, ele teve a moto roubada. Era um cara relativamente humilde, etc. A moto era aquele maior patrimônio dele. Ele teve a moto roubada, ele foi na delegacia de Bangu. A portagem aqui, tomaram alguma problema, registrou a queixa e tal, e perguntou, o que vai ser feito aí? Ele falou assim, caramba, estamos no Rio de Janeiro, roubaram uma moto na cidade de Rio. Uma mega cidade com mais de 10 milhões de litros, não tem. Não pode fazer nada. Aí ele foi... Dica, a moto apareceu por aí, vou levantar o chassi, vou botar o sistema aqui, pronto. Aí ele foi e conversou com um... Com um... Com um... A moto apareceu. Então pergunta pra ele qual o sistema de justiça é mais eficiente, não é isso? Então assim, isso é pra mostrar. Então essa imposição dessa norma, ele se dá basicamente pelo uso da ameaça. Mas é um sistema de justiça, como eu disse, embora informal, ele é crível, ele é eficiente, ele é transparente, rápido, entendeu? Então, se a gente pegar, por exemplo, a população que se submete ao Estado... Não tem problema de interpretação, não tem mutação constitucional, não tem nada disso. E olha só, e olha que interessante, muitos estudos apontam que, por exemplo, o avanço do Estado Islâmico, o avanço do Talibã no final da Guerra Civil, a FEGAM, e no final agora da saída norte-americana, a população, esse avanço do Talibã, relâmpago, não foi porque ele foi vencendo batalhas muito rápido, foi porque a população foi se sujeitando à regra do Talibã. E aí a gente, os estudiosos, perguntando, mas por que você se sujeita à regra do Talibã? Eu falo assim, porque, embora ela seja uma regra severa, uma regra do Estado Islâmico, é uma regra clara. Então, se é para usar barba, eu sei que eu tenho que usar barba. Se é para usar o véu, eu sei que eu tenho que usar o véu. Então, tipo assim, segurança jurídica é ainda mais importante do que a própria justiça. O que o cara fala é o seguinte, o que eu não quero é estar no emprego hoje, porque eu sou sunita, e sou despedido porque vão botar um xiita no meu lugar. Ou eu estou morando nessa casa aqui, a milícia xiita vem e vai me botar para fora. Então, essa insegurança, o cara prefere, qual é a regra? A regra é essa? Então, me submeta a essa regra. Eu prefiro esse sistema, embora mais duro, mas ele é mais previsível. E eu sei como ele vai funcionar. Então, esse é um aspecto interessante. Isso, de certa forma, se reproduza nas nossas comunidades. Entendeu? Então, embora... Enquanto que o sistema oficial é cada vez mais inseguro juridicamente. Ele é mais inseguro juridicamente. Ele é letárgico, absurdamente letárgico. Ele é ineficiente. Ele não é crível. Então, tudo é impressionante. Então, isso acaba funcionando. Aí você tem também uma outra característica. Então, ele impõe um regramento social. Uma outra característica é estabelece um padrão de comportamento culturalmente aceito. Então, se você pegar, por exemplo, se você tem o Estado Islâmico, do Talibã, etc., ali a Sharia, a lei islâmica, a interpretação rígida, radical da lei islâmica. Agora, quando você pega na América Latina, você vai ter a narcocultura. tem um conceito, um termo que foi cunhado pelo coronel Mário Sérgio Duarte, ex-comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ex-comandante do BOPE. Ele chama ideologia de facção. Então, é como se fosse uma... Isso é uma tendência global hoje, natural. A gente identifica isso, a composição do ambiente estratégico contemporâneo, mas você observa ali na comunidade, a busca por uma identidade alternativa. Então, o baile funk, por exemplo, tem um apelo muito grande, principalmente junto à população jovem. Aquilo forma aquela identidade de grupo. Então, quando você chega em uma comunidade, a criança não quer ser engenheiro, a criança não quer ser juíza, a criança não quer ser médico, a criança não quer ser professor. O menino quer ser traficante. Dentro daquele horizonte. Aquele horizonte dele. E aquilo ali é o que representa. Exatamente. O menino quer ser traficante. E a menina quer ser mulher de traficante. Então, às vezes, a gente é muito pego num discurso fácil, conveniente. Ah, falta escola, vou construir escola. Porque é lógico, a escola é importante. Mas, aquela criança que vai chegar na frente do portão da escola, ela vai olhar para outra esquina e vai ver um cara ganhando droga, com um fuzil a tirar colo. Ela vai falar assim, se eu entrar naquele portão da escola ali, eu vou passar os próximos 30, 40 anos, perdendo o final de semana, estudando de manhã, de tarde e noite, estalando, vão condenar para poder arrumar um emprego, para poder ingressar no mercado de trabalho, para poder passar num concurso, e disser tudo o que eu quero. Se eu botar aquele fuzil no meu ombro, não vou ter do dia para o dia. Então, construir escola é importante, é lógico, construir escola é importante, mas, simultaneamente com a construção da escola, tem que tirar aquele cara que está com um fuzil na esquina. A construção da escola em si não resolve nada. Nada. Então, assim, essa construção dessa narco-cultura, dessa ideologia de facção, eu tive a oportunidade de testemunhar um agente de segurança do Estado, passando por uma criança, e passando a mão na cabeça dela, uma criança que devia ter uns 4 anos de idade. Ou que ele fez caminhar na cabeça da criança, a criança respondeu com um símbolo da facção criminosa. 4 anos de idade. Tomou o pedal lá no... Então, o que aconteceu? Estou brincando, estou brincando. Aí, o que aconteceu? A gente, essa, 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 imposição de um padrão de comportamento culturalmente aceito, a gente vê, ela seduz, ela alicia, principalmente a parte da população jovem. Uma terceira, um terceiro componente dessa abordagem é o seguinte, é, é, cria zonas de silêncio dentro das quais ela consolida uma narrativa hegemônica. Então, por exemplo, quantas vezes você passa na comunidade, lá está assim, X9, não vai morrer, etc. Então, assim, qualquer voz dissidente ali dentro, passa, passa o senol, passa o mundo. já tive a oportunidade de estar dentro de comunidade, passar o morador por mim, não levantar a cabeça, não, 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 ele, ele, não quer ser identificado, mas ele passa por você e fala assim, fica com Deus no fim, Deus te abençoe. Mas ele não faz aquilo de forma, exatamente, ele não faz aquilo de forma ostensiva, porque ele não quer ser identificado. E assim, na população complexo da Maré, por exemplo, são 140 mil pessoas, se eu não me engano, flanemão, bem alemão, são 330 mil pessoas. Então, assim, a população por si só não é um corpo homogêneo, é um corpo heterogêneo. Então, tem gente que se identifica com as facções criminosas, mas uma parcela muito significativa, silenciada, ela não, ela repudia aquilo ali, porque vive sob o julgo. Eu já tive a oportunidade de testemunhar isso diversas vezes. E o que que acontece? Eles impõem essa zona de silêncio e calam as vozes dissidentes e consolidam uma narrativa hegemônica. Foi aquilo que eu falei, trocou o tiro com a polícia, bate na morte do morador, aciona a associação de moradores ali, para poder descer para o asfalto e fazer protesto. E essa nartocultura que você diz, já está indo até para os meios de massa, Sim, com certeza. novelas, enaltecendo o tráfico de drogas. Tem até um caso interessante, a gente estava comentando aqui, sobre esse negócio da imposição de silêncio. No México, um grupo de hackers, nominalmente associado ao grupo Anonymous, eles identificaram, falaram, eu ia saber que eu divulgar uma lista de nomes de funcionários do governo que tinha ligação com o cartel dos Lozetas. Lozetas. Um dos mais violentos do México. e os Lozetas falaram assim, não tem problema não, eu vou botar meus sicários na rua para cada nome que você liberar, eu mato 10 cidadãos aleatoriamente, 10 civis aleatoriamente. E não foi divulgado nome nenhum. Então, essa é uma terceira abordagem que é feita, essa manutenção dessas zonas de silêncio. E a quarta é o controle de recursos, aquilo que a gente estava falando. O cara rouba água, assim, o cara rouba água, 17% do prejuízo que a prestadora de serviço, que a companhia de água tem no Rio de Janeiro, proveniente do roubo da água, ele pode jogar na conta na Zona Sul. Então, é mais sórdida, mais perversa, forma de distribuição de renda. Ele rouba água, tem o gatonete, tem a energia, tudo, o gás, etc. E aí, ele controla esses recursos vitais. Então, são quatro formas de distribuição. E aí, a gente também tem duas lógicas. Uma lógica da adequação e outra lógica das consequências. Lógica da adequação é o seguinte, quando o ator armado no estatal e a população local compartilham uma identidade comum. Então, por exemplo, lá no Afeganistão, o Talibã é de origem Pastum, é uma etnia que predomina sobretudo no sul do Afeganistão. Então, o Talibã tem uma penetração maior no sul do que no norte, que está a Dique, por exemplo, é um outro grupo étnico. Agora, quando você vai para a comunidade do Rio de Janeiro, quando o traficante é cria da comunidade, ele tem uma relação melhor com a população do que aquele que invadiu e tomou aquele pedaço. Então, essa é a lógica da adequação. E a lógica da consequência é quando o ator armado no estatal e a população local compartilham objetivos comuns ou têm interesses comuns. Então, por exemplo, o traficante rouba a água e entrega para a população, mas a população prefere a água do traficante do que a água do Estado que é mais barato. A população prefere o gato honesto do que pagar um plano que é mais caro, etc. Então, essa é a lógica das consequências. quando você junta tudo isso, você faz esse desenho, você vai ter aquilo que um australiano, hoje um dos maiores nomes da contra-insurgência no mundo, chamado David Kikillen, ele chama de teoria do controle competitivo. Uma teoria muito simples, ele diz o seguinte, quem impõe o sistema normativo detém o controle efetivo. então não interessa se você se acolhe, se o BOP, ele consegue em qualquer lugar do Rio de Janeiro, se as forças armadas conseguem em qualquer lugar do Rio de Janeiro, com 5 mil homens, porque pode passar 4 horas, pode passar 4 meses, pode passar 15 meses, pode passar 2 anos, porque aquela presença física ali é irrelevante. É a presença normativa que pode esperar. O controle normativo é que vai determinar o controle efetivo. Então, interessa muito mais o seguinte, a mulher quando apanha do marido, ela recorre a quem? Ela recorre ao Estado ou recorre ao traficante? Nesse caso que eu citei, o cara teve a moto roubada, ele recorre a quem? É o Estado ou recorre ao traficante? Então, independente se você tem blindados, se você tem helicópteros, se você tem grupos de incursão, essa ocupação efêmera do território, por força de segurança, é só para apagar incêndio. É só para apagar incêndio. Então, quem impõe o sistema normativo detém o controle efetivo. Então, isso é algo muito marcante. E como solução para esse problema? A solução para isso que está no livro da Guerra da Informação seria o tal do controle territorial sistêmico, que seria você reocupar o território, mas não somente na dimensão física, na dimensão física, na dimensão informacional e na dimensão humana. Então, seria a reocupação desse território. Seria lá atrás aquela proposta da pacificação das UPPs. Exatamente. Só que as UPPs elas encorreram alguns erros que na verdade não são inéditos. O primeiro foi o uso político das UPPs. Então, como elas começaram a apresentar resultados positivos, o uso político, ela foi capturada por um uso político, ou seja, vão proliferar o UPPs num ritmo mais rápido do que efetivamente elas poderiam. Vamos fazer estatística, vamos fazer... O segundo foi que, justamente o que eu estava falando, ela ficou circunscrita à atuação da força de segurança. Então, ou seja, ela se restringiu à dimensão física com a ocupação das forças de segurança. As ações e as iniciativas na dimensão humana e na dimensão informacional não foram tomadas. Então, isso levou ao desgaste do programa UPPs. Mas a reocupação territorial é fundamental, porque senão você vai entrar no problema que é... Para começar tem que ocupar. Tem que ocupar, mas essa eu repito, essa ocupação não é meramente ocupação física. Agora, tem um negócio que é interessante também que a gente precisa chegar a um consenso. Qualquer um, independente de orientação ideológica, independente de perspectiva, etc., todo mundo concorda que falta Estado, não é isso? Ah, falta Estado, falta Estado, falta Estado. agora não existe consenso sobre o que é verdadeiramente o Estado ali dentro. Sim, entendi. Não é isso? Excelente. Não é isso? O que que... Não tenho dúvida que nós concordamos que falta Estado dentro ali. Agora, talvez a gente não tenha o mesmo consenso sobre o que é verdadeiramente o Estado ali dentro. ali dentro. E aí passa pela definição do Estado ali. O que que faz aquele território ser ocupado pelo Estado? E aí é que eu vou fazer o link com essa consideração sua justamente para tentar desenhar o tamanho do problema. A gente vai recorrer à teoria geral do Estado. O que que é o Estado? Eu costumo falar, chamar a atenção sempre assim, pátria é um conceito subjetivo. Pátria, povo, né? Exatamente. Pátria para você é uma coisa, para mim é outra. E tem que ser assim. Sentimento de pertencimento. Exatamente. A pátria por definição é subjetiva. Tanto é que para a gente ter uma ideia comum a gente recorre a símbolos nacionais. Uma bandeira, um hino para causar uma identidade comum ali. Agora Estado não. Estado é um ente jurídico que ele é composto por povo, território, soberania e de acordo com os juristas finalidade. Então povo e território constituem os elementos materiais sobre os quais o Estado exerce o seu poder absoluto, a sua soberania, que se reveste de legitimidade na medida em que ela é orientada para a promoção do bem comum. Então esse é o desenho de Estado. E a soberania do Estado, por definição, ela tem que ser perpétua, inalienável, una, indivisível, imprescindível e ser uma prerrogativa exclusiva do Estado. A soberania é o poder que o Estado tem de mandar ele mesmo, de manter a referência exercer seu poder soberano sobre seus elementos materiais, ou seja, povo e território. Agora o que acontece? O ator armado no estatal, quando o Estado peca na promoção do bem comum, ele perde legitimidade, ou seja, aquele item constitutivo, finalidade. Aquele elemento constitutivo, finalidade. E aí, quando o ator armado no estatal passa a exercer influência direta sobre um contingente populacional significativo a ponto de territorializar aquele espaço geográfico, o Estado deixa de ter uma soberania que é una, exclusiva, imprescindível, ou seja, é a soberania do Estado. Então, todos os elementos materiais, todos os elementos constitutivos caracterizam o Estado, pode dizer que existe um Estado dentro do Estado. Aí a gente vai chegar no conceito de área não governada, ou black spots, é um termo do Batros que ele chama de buraco negro, black spots. São áreas governadas dentro do Estado. A gente vai encontrar outros termos, como, por exemplo, protetorados. Áreas ingovernáveis. Áreas não governadas dentro do Estado. Aí você vai encontrar termos como protetorados urbanos sem lei, espaços anárquicos. Eu gosto muito do termo enclave de micro-soberania. Então, na verdade, o Estado deixa de existir ali dentro. Então, quando a Core, o BOP, o Batalhão de Choque, eles fazem uma incursão dentro de uma comunidade, muitas vezes o próprio agente de segurança está achando que ele está combatendo o tráfico de drogas, que eu vou pegar ali uma banquinha. Na verdade, ele está lutando por algo muito maior, a própria sobrevivência do Estado. Recentemente, saiu uma reportagem, se não me engano, no jornal O Globo, falando que mais da metade da renda, do lucro, do crime organizado na Rocinha, não era mais proveniente do tráfico de drogas. Da prestação de serviços. Da prestação de serviços são outras fontes, entendeu? De renda. Embora o tráfico continue sendo uma atividade extremamente rentável. E como você falou, o tráfico é um câncer, a gente precisa ser destipado, etc. Mas o problema vai muito além do tráfico. Ninguém está falando de liberar as drogas aqui. Não, é óbvio, porque é bom deixar de pontuar. Exatamente. Agora, quando a gente pega o nosso modelo, vamos fazer um link com o começo da nossa conversa. Quando a gente pega o nosso modelo conceitual, nossa estrutura conceitual, binária, segurança pública, segurança nacional, você não consegue enquadrar esse problema. É por isso que o agente de segurança do Estado, sempre quando avança lá, acha que está numa questão de segurança pública. e há uma ideia que eu particularmente advogo, é a seguinte, o Brasil não tem um problema de segurança pública, não tem uma crise de segurança pública, ou pelo menos não tem apenas um problema de segurança pública. Ele tem um problema de segurança sistêmica, que existe uma resposta coordenada sistêmica. Embora isso seja lugar que essa ideia seja, exista consenso em torno dessa ideia, em termos práticos, a gente não consegue ir além da mera abordagem criminológica. então nossas discussões, nossos debates, sobretudo nossas políticas, elas continuam circunscritas a uma visão muito ortodoxa conservadora de segurança pública. Ou ideológicas, né? E aí acaba, ela aí, ela acaba tendo um componente ideológico muito forte, né? Que obstrui isso. Aliás, diga-se de passagem, é um dos maiores obstáculos, um dos maiores óbvios para a gente entender os problemas de segurança, as questões de segurança do século XXI, ainda é o arraigado materialismo histórico que perdura. Então, assim, mais uma vez, o materialismo histórico, assim como, por exemplo, o conceito de segurança nacional estreito do censo, são conceitos que, embora tenham ainda uma sermentia, tenham ainda, eles se tornaram anacrônicos. Então, quando você pega uma criança numa comunidade do Rio de Janeiro, que está com um fuzil a tirar cola, você querer explicar aquilo ali somente por uma perspectiva de luta de classe, é absurdamente insuficiente para explicar aquele problema. O materialismo histórico foi desenvolvido por Marx, né? A base do pensamento... O que é o materialismo histórico? O materialismo histórico é a base do pensamento marxista. Então, assim, embora muitas pessoas não se auto-identifiquem como marxistas, como socialistas ou comunistas, etc., elas, às vezes, elas têm a perspectiva de entender o problema a partir de um recurso teórico, que é um recurso teórico típico da era industrial, que não é mais... Conflituoso, de conflito de classes, né? Exatamente, a luta de classes. Então, assim, que não corresponde mais à realidade. Tem um colega meu, um colega meu, um oficial superior da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, de Luiz Passagem Negro, ele falando assim, porra, aquela visão, né? Que a Polícia Militar é uma máquina de triturar negro, né? Ele mesmo fala essa visão materialista da história, ela patina na realidade. Então, ela é insuficiente, ela é... Repito mais uma vez, era uma abordagem típica da era industrial. Assim como o Conselho de Segurança Nacional não responde às questões de hoje. Então... A gente não está nem dizendo que algum dia respondeu ou não, né? É, não estou nem entrando em questão de hoje. Estamos falando de hoje, assim. Mas a gente está engessado. Eu gosto muito de fazer uma comparação. Quem já me ouviu em outras oportunidades vai até me achar repetitivo, com certeza. Mas eu gosto muito de fazer uma comparação com o Doc Shot de La Mancha. O Doc Shot, ele... Quem não leu o livro, pelo menos estudou ali no ensino médio, né? Até porque é um livro pequeno. É um livro bem grande. A gente tem um Crichote como uma figura romântica, um idealista que persegue os seus sonhos a despeito de tudo. Mas, na verdade, ele traduz uma crítica do Miguel de Cervantes à sociedade espanhola daquela época. Porque em 1492 a Espanha se unifica, se consolida seu Estado Nacional, se lança às grandes navegações, se torna uma potência. Só que a sociedade espanhola ainda continuava com uma visão muito provinciana, muito arcaica. Tanto é que a Espanha como potência foi efêmera, né? Passou logo. E o Crichote mostra justamente isso. Era um cara que vivia no mundo, mas a cabeça dele era povoada por romances de cavalaria. E aquilo era a causa do infortúnio dele. Ele tinha uma... Ele via o mundo, algo que era dissonante na realidade. O maluco de tanto ler romances de cavalaria. De tanto ler romances de cavalaria, exatamente. Então, ele montava um pangaré que era rocinante que ele achava que era um alazão. Ele via gigantes e moinhos de vento. Então, assim, essa é a causa do infortúnio dele. A gente, nos gabinetes da magistratura, nos fóruns da sociedade civil, nos auditórios das universidades, nas delegacias de polícia, nos quartéis das forças armadas, a gente está enxergando moinho de vento. São dedicados profissionais, confinados em seu lixo de conhecimento, mas que têm uma perspectiva do mundo que é da sociedade industrial, que se tornou anacrônica. Então, a gente não consegue identificar, foi o que eu falei, a gente tem um problema hoje de violência armada, organizada, não estatal, endêmica, hiperdifusa, no nosso país, extremamente sério, extremamente grave, e que os nossos modelos conceituais, seja você um policial, um juiz, você é, aquelas suas ferramentas conceituais que te ajudam a enquadrar, a entender o mundo, não respondem aquilo ali. tudo agora. Porque até, para mim, o que é uma pessoa inteligente? Não é uma pessoa que sabe muitas teorias, não é uma pessoa que consegue enxergar a realidade da forma mais, assim, da forma mais verídica possível, né? Então, você acabou de falar para a gente, assim, temos muitos teóricos que tentam encaixar a realidade nas teorias, ao invés de criar teorias para a realidade. Exatamente esse é o problema. A gente tenta, a tendência é natural, não buscar soluções para os problemas novos. Exato. É enquadrar os problemas em soluções pré-existentes. Antigas. Em soluções pré-existentes. Então, assim, o Einstein tem uma frase muito interessante, né? Ele fala que se ele tivesse 60 minutos para resolver um problema do qual a vida dele dependesse disso, ele gastasse 55 minutos entendendo o problema e 5 minutos resolvendo. Hoje, a gente não consegue nem montar o problema porque nós não temos os recursos teóricos, etc., para poder estruturar o problema. Se a gente não estrutura o problema, a gente nunca vai achar o problema. Isso você está falando de pessoas sérias que querem resolver o problema e não pensar ferramentas. Fora o debate que a gente vê louco na internet onde todo mundo tem a solução para tudo sem nem saber. Sem nem saber. Nada, exatamente. Então, assim, a gente está falando dessa esfera ainda mais qualificada, vamos dizer assim, ainda tem esse problema. Exatamente. Exatamente. Aí você vê, assim, verdadeiros absurdos que acontecem no dia a dia, de todos os lados, de todas as partes. Mas, enfim, então, essa dimensão, essa contextualização dessa violência armada, organizada, administrativa, indêmica e hipertipulsa na América Latina, especificamente no Brasil, ela tem essas características. Eu estou te falando, assim, a gente ainda continuou chamando aquele cara ali de traficante, entendeu? Porque a gente visualiza que o problema é o tráfico de drogas. Se a gente pudesse, assim, vamos imaginar uma situação bizarra, assim, num passo de mágica, acabar com o tráfico de drogas, você não acabaria com a violência. Você não acabaria com essa violência. Se você acabasse, por exemplo, com o tráfico de arma, infelizmente, você também não acabaria com essa violência. O cara ia fazer esse mesmo domínio territorial só com um pedaço de pau com uma pedra. É lógico que ia trazer vantagem para o Estado, desequilibrar a balança legalizar as drogas. Beleza, mas com certeza vai continuar havendo tráfico ilegal. Aquele garoto lá não vai montar uma empresa e começar a vender. Só a galera com dinheiro vai poder comprar na boutique de luz. Esse argumento, assim, sem querer entrar nessa polêmica, mas se eu não me engano, posso me trair aqui pela minha memória, pode me trair, mas se eu não me engano, 59% do cigarro consumido no Brasil é proveniente de contrabando. Desses 59%, acho que 47%, ou é o contrário, acho que 57% do cigarro consumido no Brasil é proveniente de contrabando. Desses 57%, 49% é o de um do Paraguai. Entendeu? Então, assim, e é uma droga... Sim, uma droga lícita. É, uma droga lícita, né? Embora seja uma droga terrível, uma droga lícita. Exatamente. E que fomenta diversos outros crimes juntos, né? Porque esse cigarro não vem só com cigarro, né? Exatamente. Vem com tudo. Vem com arma, vem com droga, vem com... Aditivos agrícolas. Aham. Visaco, cara, acho que eu já abusei da sua boa vontade, do seu tempo. Eu queria deixar claro que esses não são os únicos livros que o Visaco é autor, né? Esse aqui são livros só seus, né? Esses são os três livros que eu tenho publicados pela Editora Contento. Isso. É a autoria só do Visaco. Mas fala dos outros livros, que o livro tem livro novo sendo lançado agora. Eu sou coautor de outros três livros. Um foi publicado pela Escola Superior de Guerra da Colômbia, chama Controle Territorial. Legal. Tem disponível para ver na Amazon? Eu acho que tem esse disponível em PDF na internet, eu acho. Tá. Vamos procurar os links de tudo e o que eu consegui... Tem um outro, Missões de Paz. Esse, sinceramente, eu não sei onde está disponível. A gente contribuiu com o artigo. E, recentemente, o doutor Rogério Greco, que é um dos maiores juristas desse país, atualmente é o secretário de Segurança Pública e Justiça do Estado de Minas Gerais. E o Major Leonardo Novo, oficial do BOP do Rio, eles, num projeto muito interessante, uma iniciativa do Novo, coordenado pelos dois, lançaram, publicaram um livro chamado O Sistema Jurídico Policial, A Verdadeira Guerra Travada por Seus Operadores. Então, a gente contribuiu... Isso é lançado. É recém-lançado pela Editora Juruá. Isso aí está disponível no site da Editora Juruá. Tá, legal. Eu tive a oportunidade de contribuir com o primeiro capítulo. O primeiro capítulo é intitulado Insurgência Criminal, a Implosão do Estado e o Advento de uma Ordem Neo-Feudal. Então, a gente ali dá... A gente falou muito de insurgência criminal aqui, né? Ali a gente dá uma pincelada na teórica. Pessoal, aqui nesse livro, vou fazer um jabá aqui, porque é muita cultura geral, cultura militar. Eu achei muito interessante porque eu acho que talvez a maior parte do livro é você explicando diversos conflitos que ocorreram, né? Então, Revolta Árabe, Revolução Chinesa, Vietnã, Guerra da Argélia, enfim, são N conflitos aqui que você explica, assim, de forma muito fácil, sucinta, né? Porque em poucas páginas você desenvolve o tema e, cara, é fantástico. Quem curte guerra, quem curte história, esse livro aqui é fantástico. Os outros eu estou lendo ainda, eu não vou me adiantar a minha opinião, não. Deixa pra próxima. Deixa pra próxima. Luiz Aco, muito obrigado. Muito obrigado mesmo pelo seu tempo. Eu que agradeço pela oportunidade aí, pela Fidalgui. Eu chato pro Luiz Aco pra fazer um papinho aqui de uma hora. Eu acho que eu estou umas três horas com o Luiz Aco aqui, mas eu acho que a causa é justa. É bom, foi um prazer. A gente está de exposição aí. Fica com o convite pra próxima. A gente está de exposição também, meu amigo. Um abração, cara. Valeu, galera. Obrigado. Valeu. Valeu. A gente está de exposição aí,